O sermão O Julgamento foi pregado em 21 de junho de 1964, domingo à tarde, no Auditório Municipal em Topeka, Kansas, Estados Unidos da América. Para a leitura da Escritura esta tarde, no livro de Marcos, capítulo 16 de Marcos, e quero que vocês fiquem de pé com suas Bíblias enquanto lemos a Palavra de Deus. Marcos 16, começando com o versículo 9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado sete demônios. E partindo ela, anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se em outra forma a dois deles que iam de caminho para o campo. E indo eles, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Depois apareceu aos onze, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Se não é este um quadro de hoje, eles não creem que você é uma testemunha disso. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Isso simplesmente traça a linha, um lado ou outro. E estes sinais seguirão aos que crerem. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregando por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Inclinemos a cabeça. Amém. 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 Senhor, cremos ser esta a última comissão à Igreja. Cremos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E cremos que nenhum homem é melhor que sua palavra. Portanto, cremos que esta palavra és Tu. E cremos que és Tu o qual é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Vem hoje, ó Deus Pai, na forma de palavra até nós. E permite que as pessoas vejam que Tu és o Cristo ressuscitado. E ressuscitado neste último dia, na forma em que Tu disseste que estarias. A palavra manifestada. Quando Tu estiveste na Terra, Tu foste a palavra profetizada. Manifestada em uma forma humana. E a palavra está profetizada para este dia. Vem, Senhor Jesus, e traz isto até nós hoje, a palavra. Vem, Senhor Jesus, e traz isto até nós hoje, a palavra. Faz Tua interpretação da palavra para que possamos ter gozo inefável e glorioso. Pelo fato de que nós temos encontrado a Ti agradável e Tuas palavras verdadeiras e confirmadas em nossos corações. De que passamos da morte para a vida. Todos nós que nascemos daquela única árvore no Jardim do Éden. Que foi proibida de ser tocada a mulher, porque nela não há vida. Ela é somente um óvulo. A vida vem do homem, o qual foi Cristo. E somos nascidos de mulher e, como a Bíblia nos diz, de poucos dias e cheios de tristeza e inquietação. Pai, nós também nascemos o doador de vida do homem. O macho vem até a fêmea e o germe é do macho. Assim como Teu Espírito fez sombra sobre a Virgem, e em Seu ventre foi criada a célula de sangue. A célula de sangue, não judeu, não gentil, mas Deus criou sangue. Naquele sangue, nós temos nossas esperanças. Não foi de uma mulher, nem de um homem, foi de Deus. Então, nós pregamos hoje, Senhor, como nós vemos nós mesmos partenadores do árvore da mulher. E todos devemos morrer, porque não há vida na mulher. De forma que oramos hoje, Senhor, assim como nos temos visto participantes da árvore mulher, e todos nós temos de morrer, porque não há vida na mulher. Agora também, Pai, nos tem sido dado o privilégio de participar da árvore homem, a qual foi Cristo. E agora, através dele, temos vida. Vida, a palavra feita vida entre nós. Concede, Senhor, que estas coisas se tornem uma tal realidade para a igreja que eles vejam, e nós entendamos a hora em que estamos vivendo. Cura os enfermos e os aflitos, que não haja uma pessoa debilitada entre nós esta tarde, quando este culto se encerrar. Possa isto ser lembrado por longo tempo entre as pessoas. May your servants, the pastors, the shepherds, may they just be so inspired, until their churches will be revolutionized, and the great services take place, and start an old-fashioned revival right here in this city, among them that'll sweep state and nation, and even worldwide. Possam ter os servos, os pastores, os pastores de ovelhas. Possam eles simplesmente estar tão inspirados que suas igrejas sejam revolucionadas, e os grandes cultos aconteçam. E comecem um revivamento à moda antiga, bem aqui nesta cidade entre eles, que abranja o Estado e a nação, e até mesmo o mundo inteiro. Concede isto, Senhor, Tu estás com as chaves desta oração na Tua mão. Ajuda-nos, nós oramos. No nome de Jesus, amém. Podem sentar-se. Deus tem de trazer julgamento sobre a Terra, e Deus tem de ter algo aqui, um padrão, pelo qual julgar o mundo porque seria injusto, em Deus, julgar o mundo e o mundo não conhecer um padrão pelo qual conduzir-se. Quantos creem que isso é verdade? Se a igreja é o padrão, qual delas é? A palavra, Deus disse que ele julgaria o mundo por Jesus Cristo. Ele é a palavra. No princípio, era o verbo. O verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Agora, quero falar-lhes esta tarde sobre um tema muito estranho. Talvez ele seja para vocês, mas, neste tema, vou submeter meu senhor a um julgamento justo. Não creio que ele tenha tido o tipo certo de julgamento diante do tribunal de Pilatos. Eu não creio que ele tenha tido o julgamento certo. Consequentemente, eles encontraram motivo para reclamar dele e o condenaram e o crucificaram. Mas iremos atuar, nesta tarde, como neste julgamento. E você diz, poderia você submetê-lo a um julgamento? Se ele permanece a palavra, nós podemos submetê-lo a um julgamento, porque ele é a palavra ainda. E nós podemos submetê-lo a um julgamento. E quero cuidar para que, neste tribunal, esta tarde, enquanto tomamos este edifício para representar o tribunal, queremos cuidar que ele receba um julgamento justo, quer seja a favor dele ou contra ele. Queremos expor ambos os lados. E então, neste caso, quero julgá-lo o qual é a palavra. Agora, esta escritura que acabei de ler, Marcos, capítulo 16, até mesmo o doutor Schofield aqui diz, Mas, do versículo 9 em diante, não é encontrado em dois dos mais antigos manuscritos. Comumente, as pessoas creem que, nossos professores aqui, que assim querem crer, que isto foi injetado aí pelo Vaticano. Mas vejo que Irineu e muitos dos escritores primitivos referem-se a Marcos 16. Como vocês, demais pessoas que estudam história, história bíblica, sabem que aqueles apóstolos primitivos, e, mesmo depois da morte de Jesus, e quando Policarpo e Irineu e São Martim e São Columba, e todos aqueles, referiram-se a este Marcos 16. Assim, isto tem de ser sido autêntico ou eles nunca teriam se referido a isto? E São João foi aquele que compilou as epístolas e Policarpo era um amigo íntimo e ajudou a fazê-lo, de acordo com a história. Agora, vemos que hoje eles não creem nisso, eles estão tentando se afastar da realidade de Deus ser real. Ao invés disso, apenas uma declaração ou um credo. O Deus verdadeiro, este capítulo provaria que isto é, é cada prova que eles possam obter. Como um certo grande professor, presidente das missões sudanesas, minha esposa ali estava presente quando ele veio para o meu lugar. E ele disse, irmão Branham, pelo que entendo, o irmão era batista. Eu disse, sim senhor, isso mesmo. E ele disse, bem, disse, quero perguntar-lhe uma coisa. Ele disse, quando eu era um garotinho, disse, eu tive uma experiência. E minha mãe lavava roupas para fora e tudo mais para eu estudar. E eu pensava que, seguramente, quando eu obtivesse meu diploma de bacharel em artes, que eu encontraria Cristo. Ele disse, aquilo, quando isso me foi dado, eu não encontrei. Quando eu obtivesse meu diploma de doutor, eu pensava que o encontraria. Quando eu obtive meu diploma de doutor em leis, pensei que o encontraria. Ele disse, irmão Branham, eu tenho tantos doutores, tanto literais e também honorários, que eu pudesse pôr suas bachas com eles. Mas onde é o Deus da Bíblia? Ele disse, irmão Branham, tenho suficientes diplomas, tanto literais, como literais, como também honoríficos, que eu poderia cobrir suas paredes com eles. Mas onde está o Deus da Bíblia? Ele disse, os professores estavam errados? Eu disse, quem sou eu para dizer que os professores estavam errados? Ele disse, bem, aqui está o que eu estou entendendo, que o Senhor se tornou pentecostal. E eu disse, bem, eu não digo que eu... Eu creio que quando eu nasci no reino de Deus, eu automaticamente me tornei pentecostal, eu disse. Porque o Pentecostes não é uma organização. Eles têm tentado torná-lo isto, mas não é. Deus enche um presbiteriano, luterano ou quem quer que você seja. Veja, assim, isso é uma experiência e não uma organização. Você não pode organizar isto, isto é uma experiência. E ele disse, bem, quero contar de o que aconteceu. Ele disse, da Índia, nestes dias, eles estão enviando pessoas até aqui para estudarem. Disse, em nossa escola, havia um distinto rapaz indiano que veio até aqui e conseguiu sua instrução. E quando ele voltou, penso que ele estava para tornar-se, penso, engenheiro elétrico ou algo assim. Ele disse, mas quando nós... Eles têm uma escola, exatamente como a que o irmão Oral Roberts tem lá em Simba. Eles ensinam engenharia e tudo mais. Então, ele disse, na minha volta, eu, com outro ministro, disse a ele, agora, indo para a Índia, e você sabe que os índios ameaçam o Mohamed. E ele disse, por que você não se esquece do seu velho profeta morto e recebe o Senhor Jesus ressuscitado? Ele leva um verdadeiro Deus de volta para a Índia com você, conta ao seu povo. Ele disse, senhor, o que poderia seu Senhor Jesus fazer por mim, a mais do que meu profeta pode fazer? E ele disse, bem, meu Senhor Jesus pode dar-lhe vida eterna. Isto é uma promessa na palavra. Ele disse, meu profeta, Mohamed, prometeu a mesma coisa em sua palavra. E ele disse, bem, você vê, meu Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. Seu profeta está no sepulcro. Ele disse, levantou-se ele dentre os mortos. Disse, vocês tiveram dois mil anos para provar isto, e oitenta por cento do mundo nunca ouviu acerca disto. Ele disse, deixem que Maomé se levante dentre os mortos, e o mundo inteiro saberá disto em vinte e quatro horas. Agora ele disse, bem, olha, ele disse, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Disse, eu posso provar isto, porque ele vive dentro do meu coração, disse o cristão. E o maometano disse, senhor, Maomé vive em meu coração. Ele disse, mas, você vê, nós temos poder e alegria. Ele disse, senhor, a religião maometana pode produzir simplesmente tanta psicologia quanto o cristianismo pode. E isso é verdade. Eu já os vi-se deitarem na rua e gritar, Allah, e chegarem a tal condição que eles poderiam pegar. Billy e eu ficamos observando um homem enfiar uma espada bem sobre seu coração. E o médico foi lá e derramou água através dela, e ela saiu. Puxou-a para fora. E isso não lhe causou nenhum dano. Vê-los tomar lascas e enfiá-las sob as unhas e puxá-las pelo outro lado, e atravessar o nariz com anzóis e nem ao menos senti-lo ou sangrar uma gota. Eles podem produzir mais psicologia do que o cristianismo pode. E o senhor Reedhead me disse, disse, eu compreendi que não estava falando a algum rapaz com formação superficial. E ele disse, nós, maometanos, estamos esperando. Como eles fizeram ao nosso valente irmão Billy Graham. Vocês leram no jornal quando os maometanos vieram ao senhor Graham, e disseram, você toma 30 pessoas enfermas, e eu tomarei 30 pessoas enfermas. E você cure seus 30, e eu curarei os meus 30 por maomet. Vejam, o senhor Graham fugiu da cena. Ele não teve como responder-lhe. Eu não acredito que eu teria feito isso. Eu teria sido como os filhos hebreus. O nosso Deus é capaz de nos livrar disso. Não creio que eu teria feito isso. Eu teria sido como os filhos hebreus. Nosso Deus nos pode livrar disto. Por que não mandou ele chamar, tomar Oral Roberts ou alguém? Se ele não cria nisso, mandasse chamar alguém que cresce nisso. Mas vocês veem, por denominacionais, eles o lançariam fora imediatamente. Ele tem uma obra para fazer. Todavia, então ele disse, quando nós na Índia virmos vocês, vocês cristãos, produzirem o que Jesus disse que vocês fariam, disse, Então, nós creremos em vocês. Ele disse, ele disse que se levantou dos mortos e as pessoas saberiam disto porque vocês fariam as mesmas obras que ele fez. Bem, ele disse, nós fazemos obras maiores. Ele disse, eu não falei as maiores. Eu simplesmente quero ver as obras que ele fez primeiro. Ora, você fala, você sabe que não está falando a algum sujeitinho em algum canto, quando você fala a um daqueles teólogos, eles e sua teologia. Assim, ele disse, queremos ver as obras que ele fez. Ou, ele disse, talvez você esteja referindo-se a Marcos XVI. Ele disse, sim, senhor. Essa é uma delas, sua última comissão à igreja. Ele disse, bem, agora, veja você, disse, um bocado de gente fanaticamente crê nesse capítulo. Ele disse, mas nós aprendemos dos melhores eruditos na escola que Marcos XVI, do versículo 9 em diante, não é realmente inspirado. Ele disse, ora, senhor Readhead, ele disse, qual parte é inspirada, então? Ele disse, quem sabe o resto da Bíblia não seja inspirado. O Corão inteiro é inspirado. Que tipo de livro você está lendo, chamado Bíblia? Ele disse, eu decidi, em meu coração, que eu viria falar com o irmão. Sim, que eu viria falar com o irmão. Aí está você. Se isso não é inspirado, então, e o resto dela? Isso me faz recordar de uma senhora em Chicago. Seu filho foi para um seminário para aprender a ser o ministro, alguma escola bíblica e seminário. E enquanto ele estava fora, a velha mãe ficou muito seriamente enferma, e assim eles enviaram uma mensagem ao rapaz para ficar preparado. Sua mãe, com uma febre tão alta, ela tinha pneumonia, e disseram que ela poderia haver um chamado de emergência. Assim, o rapaz arrumou suas roupas e se aprontou. Finalmente, no dia seguinte, ele não recebeu nenhuma notícia durante a noite, e no dia seguinte, disseram, está tudo bem. Assim, cerca de um ano mais tarde, ele retornou da escola no leste, certa grande escola de aprendizado. E ele chegou em casa e saudou sua preciosa mãe, e ele disse, depois de conversar um pouco com ela, disse, mas nunca tive a chance de perguntar-lhe o que aconteceu. Disse uma noite, eles me disseram para ficar preparado, e na manhã seguinte, disseram que a senhora estava bem. Disse, que medicamento o médico usou? Disse, querido, o médico não usou nada. Ele disse, bem, como a senhora fez isto? Disse, você sabe onde aquela pequena missão está aqui, quase no retorno lá na praça? Sim. Disse, havia uma senhora, estavam tendo uma reunião de oração lá uma noite, nesta pequena missão, aquele pobre e humilde grupo de pessoas e, disse, uma delas recebeu a inspiração de vir até aqui e me visitar. E duas mulheres vieram e elas me perguntaram se podiam trazer seu pastor e orar por mim. E ungiram-me com óleo e disseram, e impor suas mãos sobre mim para que eu fosse curada. E disse, você sabe, eu lhes disse, certamente. E elas trouxeram o pastor e ele impôs suas mãos sobre mim e orou. E disse, querido, ele leu na Bíblia mesmo, Marcos, capítulo 16, disse, estes sinais seguirão aos que crerem. E disse, sabe de uma coisa? Na manhã seguinte, o médico estava tão perplexo. Ele não sabia o que fazer. Não havia febre alguma em mim. Oh, disse ele, mãe, a senhora não se associou com aquele grupo, não é? Disse, veja, ele disse, nós, na escola, nós aprendemos que Marcos 16, do versículo 9 em diante, não é inspirado. Ela disse, glória a Deus. Ora, disse ele, mãe, a senhora está começando a atuar como aquelas pessoas. Ela disse, eu estava somente pensando em algo. Disse, tenho lido a Bíblia de ponta a ponta e outras promessas em outros lugares também, similares a essa. E disse, eu só estava pensando, se Deus pôde curar-me com o que não é inspirado, o que faria ele com aquilo que é realmente inspirado? Isso mesmo. Para mim, é tudo inspirado. Deus me dê fé para crer nisso e confirmar isto. Agora, vamos mudar agora por uns poucos minutos para um caso de tribunal. Agora, recordem, estamos entrando em uma sala de tribunal para trazer Jesus, Deus, a cena aqui e submetê-lo a um julgamento justo. Ele ainda é a palavra, mesmo deste dia. Vocês creem nisto? Exatamente como ele era a palavra então. Agora, este caso, a causa disto, é a palavra das promessas de Deus versus o mundo. Agora, entenda bem o conjunto, ou você nunca entenderá isto. A causa desta acusação é quebra de promessa. Deus não mantendo sua palavra. É uma quebra de promessa. Você sabe o que é isto. Agora, sempre encontramos que o advogado de acusação tem de representar o Estado. O advogado de acusação, creio que é isso mesmo, o advogado de acusação. Se há algum advogado sentado aqui, espero que eu tenha entendido isto certo. O advogado de acusação tem de representar o Estado. Então, o advogado de acusação, neste caso, é o diabo processando a palavra de Deus. O advogado desta palavra é o próprio Deus, porque Ele é a palavra. A testemunha de defesa, neste caso, é o Espírito Santo. E o promotor tem algumas testemunhas aqui esta tarde. E estas testemunhas, uma delas é o Sr. Incrédulo, O próximo é o Sr. Séptico, e o próximo é o Sr. Impaciente. Eles serão trazidos à plataforma e juramentados e interrogados. Agora, vocês conhecem os participantes do tribunal. Deus é acusado pelo mundo porque Ele não mantém sua palavra. E o advogado de acusação representa o Estado, o qual representa o mundo. E o advogado de acusação é o diabo que nega que a palavra seja correta. E o advogado de acusação, como testemunhas suas, traz três testemunhas contra a palavra de Deus. E para provar isto, Ele vai provar isto para vocês esta tarde, que Deus não mantém sua palavra. E ela não é, não se deve intrometer com ela. Ela simplesmente não é verdade. Não há nada dela que seja verdade. E o advogado é Deus, o qual é o autor e a palavra para este dia, o mesmo como naquele dia ou em qualquer outro dia. E o advogado de acusação tem suas testemunhas. Agora, você diz onde está o júri? Estou falando a eles. Vocês são o júri e vocês também são o juiz. Agora, mantenham isso em mente. Vocês são tanto o júri como o juiz, no caso. Eu sou apenas o porta-voz. Agora, temos o tribunal assentado. Agora, o promotor pede ordem. Pede-se ordem na sala do tribunal esta tarde para trazer este caso a uma prova dos fatos. Agora, muitas pessoas já lhe disseram que a palavra de Deus não é confiável. Você não pode depender dela. E assim por diante. E você já ouviu tudo isto. Agora, tragamos isto a um verdadeiro julgamento. Quantos estão querendo, levantem suas mãos e digam, eu gostaria de ouvir, e Jesus Cristo, o qual é a palavra, receber um julgamento justo? E no tribunal, esta tarde, vamos submetê-lo a um julgamento justo. Apenas deixar o inimigo tomar as palavras do inimigo e o que quer que ele tenha para dizer, a ver se é certo. Vamos escavar isto e submeter Jesus Cristo, a palavra, a um julgamento justo esta tarde. Agora, o tribunal é chamado à ordem. A primeira testemunha que o promotor quer trazer ao banco é, ao banco, é o senhor incrédulo. Ele toma seu lugar no banco para testemunhar. Agora, recorde, o senhor incrédulo. Não deixe estas personalidades passarem despercebidas agora ou você perderá algo. Você pode perder sua cura. O senhor incrédulo chega ao banco para testemunhar. Sua queixa é que toda a palavra de Deus, de promessa, não é verdadeira. Ela não é verdadeira. Ele alega que em Marcos 16, foi ministrado a ele, a ele, em uma assim chamada reunião do Espírito Santo. E ele vinha tendo problema de estômago por alguns anos e ele foi a um lugar onde estavam o que eles chamam de uma reunião do Espírito Santo. E estava crendo que esta promessa de Marcos 16 era verdadeira. Mãos foram impostas sobre ele de acordo com a promessa de Deus. Ele não tem nada a dizer contra o ministro. Ele leu isto na palavra mesmo. Ele não está processando o ministro. Ele está processando Deus. Porque não é culpa do ministro. O ministro está somente lendo o que Deus disse para fazer. E Deus verdadeiramente disse em Marcos 16, E Deus verdadeiramente disse em Marcos 16, Estes sinais seguirão os que crerem. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles os curarão. E ele diz que é um crente. E ele veio até a reunião onde eles estavam pregando Marcos 16 como sendo verdadeiro. E o ministro, com o batismo do Espírito Santo, havia reivindicado ser um crente e o ministro enviado para este propósito. Ele impôs suas mãos sobre ele. E isto foi há dois meses e seu estômago está simplesmente tão mal como sempre esteve. Portanto, ele alega que Deus não é justo em colocar tal coisa como esta na palavra, quando isto não é verdade. Agora que ele desça, ele testificou. O próximo no banco é o Sr. Séptico. O Sr. Séptico diz que ele tinha estado incomodado com tuberculose por cerca de 15 anos. Mas ele não estava retorado ainda. Ele continuou se rompendo. Ele continuou se rompendo. Ele continuou se rompendo. Mas ele não estava aposentado ainda. Este somente se mantinha irrompendo. Apenas se mantinha avançando. Ele ficava um pouquinho melhor e então avançava. E ele ficou sabendo de um lugar na cidade onde se supunha estar um pregador piedoso pregando. E pessoas afirmavam que estavam sendo curadas de acordo com uma promessa de Deus encontrada em Tiago 5, 14. Onde na palavra de Deus diz Se estiver alguém doente entre vós, chame os presbíteros da igreja e orem por ele, ungindo-o com azeite. A oração da fé salvará o doente e Deus o levantará. E ele estando enfermo e sendo um crente, ele foi até esta reunião onde todas as pessoas afirmavam que estavam sendo curadas por este piedoso pastor. Ele foi ministrado de acordo com Tiago 5, 14. E o pastor ministrou exatamente de acordo com a palavra, ungindo-o com azeite e orou por ele. Uma oração que o pastor disse ser a oração da fé na qual ele creu. E isso foi quase um ano atrás. E nunca houve um resultado. Isto foi há cerca de um ano e ele nunca obteve nenhum resultado disto. Portanto, esse senhor céptico se queixa de que Deus é injusto em colocar tal promessa como essa na Bíblia e então não se parar por detrás disto. Agora recordem, estou lendo promessas do evangelho completo aqui. A próxima testemunha subirá ao banco agora. O promotor chama sua próxima testemunha antes que ele conclua o caso. Sua próxima testemunha é o senhor impaciente. Agora estes são personalidades sobrenaturais que habitam em personalidades. Vejam agora, eles habitam. Assim, o senhor impaciente vem e ele afirma que um dia estava lendo na Bíblia. Ele não frequentava igrejas, mas ele era um crente. Assim, um deles foi a um evangelista e o outro foi a um pastor. E este sujeito era apenas um crente secreto que ficava em casa. E ele foi e estava lendo em Marcos capítulo 11, versículos 22 e 23, se vocês estão anotando essas escrituras. Onde o próprio Jesus afirmando ser Deus, Emmanuel, fez esta afirmação com seus próprios lábios. Em verdade, em verdade, em verdade, vos digo que qualquer que disser a este monte, Ergue-te e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, pode receber o que pediu. E ele também disse que quando orar, diz, crede que recebereis o que pedis e isto vos será dado. Ele diz que tem sido coxo dos pés por cerca de 25 anos. É que há cinco anos, enquanto estava sentado na sala, sentindo que foi inspirado a ler a palavra na qual ele afirma ter crido, e de todo o coração ele creu nela. E ele então disse com sua própria voz, E isso foi há cinco anos, e ele está exatamente tão aleijado como sempre esteve. Assim, portanto, o Senhor impaciente quer colocar seu testemunho contra a palavra sendo a infalível, quer colocá-lo contra a Bíblia sendo a palavra inspirada. E diz que esta promessa não é verdadeira. Ele testou isto e isto não era verdadeiro. O Senhor Séptico disse que testou isto e isto não era verdadeiro. O Senhor Incrédulo disse que ele testou isto e isto não era verdadeiro. Todas as três testemunhas apresentam leituras escriturísticas, promessas escriturísticas, e dizem que esta promessa declara isto, você pode ler isto na Bíblia, e eles são uma testemunha de que isto não é a verdade. Portanto, a Bíblia deve ser jogada fora, porque se uma parte disto, um versículo disto, não é digno de confiança, eu não poderia confiar em nada disto. Isto tem de ser tudo a verdade ou nada disto, é a verdade. Uma corrente é somente tão forte quanto o seu elo mais fraco. Vocês sabem o que quero dizer. Agora, o promotor sobe agora para trazer a acusação e para concluir o caso. Ele quer concluí-lo. Agora, observem o que ele diz. Deus não está justificado em colocar promessas tão temerárias em sua palavra para por elas testar a fé de seus filhos, porque elas não são verdadeiras. Ele está com testemunhas aqui para provar que esta palavra que Deus prometeu em sua palavra ser a verdade. Ele está com testemunhas sentadas aqui e pode mostrar através de provas médicas e por testemunho que elas têm estado doentes, elas têm estado desse jeito, elas têm estado daquele jeito, e elas têm aceitado estas que deveriam ser divinas escrituras inspiradas e as posto à prova, e elas não são verdadeiras. Ele está com testemunhas para provar isto, que estas palavras não são verdadeiras, porque ele falhou em cada uma delas, então. Agora, observem novamente. E ele falhou, Deus falhou ao fazer estes crentes que creram em sua palavra, tomaram isto com toda a exatidão, levaram a cabo a rotina exatamente o que ele disse, e então Deus nunca moveu um dedo no sentido de fazer qualquer coisa para com sua promessa. Anos e anos se tem passado. Então ele disse, e se as outras escrituras, como ser batizado, quem crer e for batizado será salvo, então não há ninguém salvo? E estas escrituras que prometem que ele retornaria, não há nenhuma delas certa, porque estas não são certas e aquela não é certa. É somente um livro de ficção. E estes homens são crentes, entretanto, ele, Deus, promete que todas as coisas são possíveis aos crentes, e estes são crentes. Ainda assim, novamente, ele afirma estar vivo depois de sua crucificação. A Bíblia diz que ele se levantou dentre os mortos e permanece o mesmo ontem e hoje eternamente. E ninguém tem visto este homem com cicatrizes e cravos em suas mãos, caminhando no meio da igreja e assim por diante. E Hebreus 13,8 não é assim. Ele não é o mesmo ontem e hoje eternamente, porque ele nunca foi nada mais que um homem. Ele não pode manter sua promessa. Ele provou, por estas testemunhas, que ele não mantém sua promessa, portanto, o livro deveria ser jogado na lata de lixo e esquecido. Não há tal coisa. Agora, recordem, eu estou usando a voz do promotor concluindo o seu caso. Muito bem. Ele disse em Lucas 17,30, onde ele disse Apocalipse 10, ele diz que Ele afirmou que o mensageiro do último anjo, de acordo com a era da igreja de Leodiceia, a qual estava prevista ser a morna, que Jesus seria, o qual é a palavra, posto para fora da igreja. Ele afirmou que nestas dispensações que tinha havido coisas que não tinham sido reveladas aos reformadores nos dias primitivos, mas nos últimos dias que, o fim, a mensagem do sétimo anjo, do sétimo mensageiro, que todas estas escrituras seriam tornadas reais e manifestadas. Ele afirma que, nisso, Deus afirma em sua Bíblia que a igreja se tornaria formal e se afastaria de seus padrões, diz que, em Malaquias 4, ele enviaria novamente um profeta, o qual ele já enviou duas vezes, Elias e João Batista. Ele enviaria um profeta pelo, e ele estaria no poder de Elias, e seu ministério, suas atitudes, tudo seria Elias. E então, em seu ministério, ele estaria chamando o povo desta condição formal de volta à real e genuína fé dos pais apostólicos. E não há tal coisa acontecendo. E ele também afirma que ambos os céus e a terra falhariam, mas sua palavra nunca falhará. E ele diz que ele tem provas aqui esta tarde para mostrar que ela falha. E quem é este Jesus que ressuscitou dentre os mortos? Vocês estão todos animados por um monte de psicologia mental. E não há tal coisa. Vocês estão confiando em uma falsa esperança. Agora, eu penso que ele já falou o suficiente. Eu penso que ele já trouxe a discussão à Bíblia inteira. Agora, que ele se sente o promotor. Agora, que as testemunhas do promotor também desçam, elas descem do banco. E na plataforma agora, chamaremos a testemunha de defesa, o Espírito Santo. Agora, a testemunha de defesa, a qual é o Espírito Santo, vem para defender o acusado. A palavra, penso que eles não poderiam ter obtido um melhor. Em primeiro lugar, ele conscientiza o tribunal que o intérprete da palavra de Deus para as pessoas, o promotor, é o mesmo intérprete que interpretou a palavra de Deus para a Eva. Ele quer que o tribunal entenda isso, que o intérprete é o intérprete de Eva, o qual disse que tudo isso estava correto, a não ser por uma palavra. E ele quer que vocês saibam também, ele foi aquele, recordem, que escreveu a Bíblia. Ele também quer que vocês saibam que, no princípio, uma palavra tirada da palavra de Deus, causou toda morte e tristeza e enfermidade. E ele quer que vocês saibam que Deus também disse em sua palavra no último capítulo, do mesmo modo, como no primeiro, que qualquer um que tirar qualquer coisa daqui, ou acrescentar qualquer coisa a ela, sua parte será tirada do livro da vida. Tem de ser a palavra, e essa somente. Ele quer que o tribunal saiba que quem fez toda esta dura conclusão agora é o intérprete de Eva. Ele quer que vocês, esta, pedir a atenção desse tribunal novamente, isto é, a testemunha de defesa, ele quer pedir a atenção desse tribunal e mostrar-lhe que as promessas são somente para crentes, não crentes manufaturados, impacientes ou sépticos. Muda o quadro, não muda? É somente, não para aquelas pessoas que se chamam a si mesmas de crentes, é para os crentes somente, não para aqueles que dizem que são crentes. Satanás diz que é um crente também, vocês sabem, não é para eles, é somente para os verdadeiros crentes. E essa testemunha de defesa deve saber se esses homens são crentes ou não. Porque, apesar de tudo, a testemunha de defesa é a frequência do palavra em si mesmo. E esta testemunha de defesa deveria ter condições de saber se estes homens são crentes ou não, porque, afinal de contas, a testemunha de defesa é o vivificador da própria palavra. Ele sabe se você crê ou não, ele é aquele que foi dado por Deus para fazer que ela se cumpra, Ele é aquele que prova isso, ele é aquele que faz que ela se cumpra, ele é aquele que sabe se ela caiu no lugar certo ou não, Então, esta testemunha de defesa é em favor da palavra. Notem, ele quer novamente convocar os crentes. A testemunha de defesa sabe se é ou não é. Ele é o vivificador da palavra. E, novamente, ele pede a atenção deste tribunal para a palavra de promessa que está em questão. Ele nunca fixou nenhum tempo específico para estas coisas acontecerem. Vê como se pode interpretar a palavra erroneamente para você? Agora, estes sujeitos que dizem, deixem-me ver isso acontecer, vejam vocês, eles nem ao menos leem a palavra corretamente. Isto é, se o homem é um verdadeiro crente, ele ainda não fixou nenhum limite de tempo. Ele também quer que o tribunal recorde que esta palavra está escrita, E Jesus Cristo, a palavra manifestada, disse, a palavra é uma semente que um semeador semeou. E a semente só pode produzir a si mesma, produzir sua promessa, se ela estiver no tipo certo de somente. Paulo que vive e ficará a semente. Amém! Estamos mudando um pouco o caso, não estamos? Tem de estar no lugar certo! Um grão de semente em cima deste púlpito nunca produzirá uma colheita. Um grão de semente em cima deste púlpito nunca produzirá uma colheita. Um grão de milho aqui em cima, em arenito, não fará nada. Um grão de milho tem de cair na terra que foi fertilizada para aquele grão de milho. Ou ele não crescerá. E Deus disse que a sua palavra é uma semente que um semeador semeou e ela tem de cair no tipo certo de solo. Esse solo é fé. É uma semente e tem de cair nesta terra ou ela não poderá ser vifificada. Em outras palavras, o Espírito Santo, testemunha de defesa aqui, diz que ele nem ao menos pode vir a ela até que ela caia no tipo certo de solo. Ele é o vivificador dela. A testemunha de defesa chama a sua primeira testemunha. Acho que se o promotor pôde chamar testemunhas aqui na terra com o objetivo de provar que a palavra esteja errada, então penso que a testemunha de defesa tem o direito de chamar testemunhas que possam provar que ela é certa. Porque a questão agora é entre crentes e incrédulos com a palavra, da maneira como a palavra cresce. A testemunha de defesa quer apresentar a este tribunal esta tarde a primeira testemunha, que é a Noé. Noé disse que ele viveu em uma era muito científica. Noé quer testemunhar. E ele disse que viveu em um dia quando as pessoas tinham se afastado de milagres e coisas tais. E então ele ouviu a palavra de Deus dizer que ele ia destruir a terra por água e a água desceria de cima e a chover, o que nunca tinha sido feito antes. Mas ele diz que a palavra de Deus, ele sendo um profeta, a palavra veio a ele e ele começou a pregar que a palavra ia se cumprir porque ela era Deus. E ele também quer que este tribunal saiba que o senhor incrédulo, o senhor séptico e o senhor impaciente tentaram-no o tempo todo. Mas, sendo um profeta, sabendo que Deus não podia mentir, ele se manteve firme com a palavra, apesar de tudo. Eles o procuraram e disseram, agora, Noé, o senhor incrédulo disse, como você vai provar que existe chuva lá em cima? Eu não sei onde ela está, mas se Deus assim o disse, isso encerra o assunto. Como vai chover quando não há chuva nenhuma lá em cima? Eu não sei. Mas Deus assim o disse, e isso encerra o assunto. O senhor séptico aproximou-se e disse, se fosse para ver tal coisa como chuva caindo de lá, então, ele vai ter de descer até aqui e apanhar chuva e colocá-la lá em cima. Como é que ele vai fazer isso? Eu não sei. E depois que eu construí a arca... E depois que eu construí a arca, a primeira coisa que ele deseja dizer é que, quando ele fez esta afirmação, sendo um profeta entre o povo, todos riram-se dele e disseram, eu não vejo chuva alguma. Bem, quando ele começou a trabalhar na arca, eles disseram, quem sabe depois que a arca... O senhor impaciência tentou dizer-lhe, quem sabe depois que a arca esteja construída, então vem a chuva. Mas quando a arca ficou completa, ainda não choveu! Não choveu no dia seguinte, não choveu na semana seguinte, não choveu. Não choveu no mês seguinte, no ano seguinte, e quando ele completou a arca, ainda não choveu. E então, ele disse... Um dia, a voz de Deus voltou a ele e ele disse que ele veria um sinal sobrenatural no meio da natureza, que os pássaros e animais estariam entrando nela. E então o senhor incrédulo riu dele e disse, tornou-se uma habitação de pássaros. Ele fez um abrigo para pássaros em vez disso. E todos riram e zombaram dele. Mas um dia, Deus falou-lhe e disse... Vá na arca! E Noé se pôs de pé na porta e disse... Vá na sua última chamada! Vá na! E ninguém vem, mas a sua família é sua. Mas um dia, Deus falou-lhe e disse... Entra na arca! E Noé se pôs de pé na porta e disse... Vocês estão recebendo seu último chamado! Entrem! E ninguém entrou a não ser sua própria família. Então ele disse que ele entrou na arca e disse a sua pequena e amada família agora... Este é o profeta Noé. Oh, mais uma hora, sem dúvida, e a chuva estará caindo. E quando ele entrou, a porta sobrenaturalmente fechou-se após ele. Ele disse... Você vê agora, querida, a sua esposa, as suas noras e os seus filhos... E quando ele entrou, a porta sobrenaturalmente fechou-se após ele. Ele disse... Agora temos uma janela aqui em cima. Subam os degraus bem depressa. Não percam isto. Subam correndo bem depressa. E venham aqui em cima agora. Está prestes a chover, sem dúvida. E algumas das pessoas lá fora que o ouviram pregar disseram... E se aquele velho fanático estiver certo? O senhor incrédulo, o senhor séptico, o senhor impaciente... Todos eles se aproximaram e disseram... Vamos descobrir! Disseram... Noé, você está aí? Sim! Abra a porta. Gostaríamos de fazer uma visita. Deus fechou a porta. Não posso abri-la. Não tem trinco aqui com que abri-la. Agora eles disseram... O velho excêntrico, ele entrou lá e fechou aquela porta... E tentando fazer-nos pensar... É um embuste. Ele está tentando nos assustar. E lá estão as testemunhas do promotor sentadas lá... Ouvindo tudo isto. Porque elas são culpadas de fazer isto. A Bíblia assim o disse. Escarnecedores. E eles escarneceram de mim e zombaram de mim. E até mesmo eu próprio, eu estava esperando a chuva. O dia todo não houve chuva. No dia seguinte não houve chuva. No dia seguinte não houve chuva. Quatro dias nada de chuva. Cinco dias nada de chuva. Seis dias nada de chuva. Mas Deus não me disse quando ia chover. Ele apenas disse vai chover. Ele nunca fixou nenhum limite de tempo. Ele apenas disse vai chover. Ele nunca disse tão logo vocês imponham as mãos sobre os enfermos. Eles saltarão e correrão em volta. Como o céptico quer fazer você pensar. Ele disse eles serão curados. Ele nunca disse quando, como. Eles serão. Ele disse a oração da fé salvará o doente. Em Tiago 5.14 Deus o levantará. Quando? Ele não disse. Ele apenas disse que ele se levantaria. Marcos 16, ele disse, dize a esta montanha, ergue-te e não duvides em teu coração, mas crê que se fará aquilo que dizes. Ele não disse quando. Ele disse que aconteceria. Aleluia! Vê aquele falso intérprete da palavra lá? Ele disse, well, let me see you make this man. He's been in a wheelchair long time. Let me see. He says he's got faith, that devil. You see who he is? Então você diz, bem, deixe-me vê-lo fazer que este homem, ele tem estado na cadeira de rodas por um longo tempo. Deixe-me ver. Ele diz que tem fé, aquele demônio. Vê quem ele é? Jesus nunca disse que eles dariam um salto e receberiam isto imediatamente. Muitos pentecostais têm pensado a mesma coisa, mas a Bíblia nunca disse isso. Ele disse que se eles crescem, eles ficariam curados. E ele tem sua testemunha aqui para prová-lo. Noah disse, after 120 years, then it rained. But it did rain. Noah disse, depois de 120 anos. Então choveu. Mas choveu. Noah sabia que ia ver isso em sua geração porque ele construiu a arca. Ele estava pronto para entrar. Noah sabia que ia ver isso em sua geração porque ele construiu a arca. Estava pronta para entrar. Agora, agora descobrimos que isso foi verdade. Agora, esse é Noé, a primeira testemunha. Agora, a segunda testemunha vamos convocar. Convoquemos Abraão. Ele disse que eu era um profeta e eu profetizei sob a inspiração de Deus. E ele me disse que minha esposa, tendo 65 anos de idade e eu 75 na época, na ocasião, que eu ia ter um bebê com Sarah. Ainda assim, sem dúvida, ela era, eu era, estéreo, ela era, seu ventre estava morto. Ela estava há 25 anos ou mais além da menopausa. Eu tinha vivido com ela por todos estes anos e não tinha havido nenhum sinal de filhos. Ela estava, seu ventre estava morto. Mas Deus me disse que eu ia ter um bebê com ela. E vocês sabem, o senhor incrédulo, o senhor séptico e o senhor impaciente, depois dos primeiros 28 dias, quando nada aconteceu a Sarah, eles riram de mim e zombaram de mim. Após o primeiro ano, eles vieram a mim e disseram, quantos filhos você tem agora? Mas, depois de 25 anos, o bebê veio à cena. Isso aconteceu. Deus não disse, você vai ter um bebê semana que vem com Sarah. Ele nunca especificou nenhum prazo. Ele disse que ele teria um bebê com Sarah. Ele nunca disse quando. Ele simplesmente disse que ele teria. Assim, Abraão disse, e eu não duvidei da promessa de Deus por incredulidade. Mas, à medida que tardava, eu ficava mais forte o tempo todo. E vendo que eu me enfraquecia no físico, que era um impedimento à vinda do bebê, ao invés de ficar mais fraco na fé, eu ficava mais forte na fé, porque eu sabia que Deus era apto para manter sua palavra. Assim, um dia, eu estava sentado conversando com Sarah, e o anjo do Senhor chegou. Três homens, dois deles foram a Sodoma. Um ficou ao meu lado e falou comigo, e contou-me as coisas que iam acontecer. E eu estava velho e de ombros caídos, e Sarah mal podia andar. E, vocês sabem, logo no dia seguinte, eu comecei a ver aquela corcunda desaparecer de minhas costas, e meu cabelo começou a ficar preto, e as bochechas de Sarah ficaram coradas. Agora vocês dizem, radical, irmão Branham. Só um minuto. Vejam se isso lhe aconteceu. Notem, eles voltaram a ser um jovem e uma jovem. Agora vocês dizem, oh, irmão Branham. Agora, Deus esconde sua mensagem entre as linhas. O seminário nunca saberá isto? Isso mesmo, não, não. É uma história de amor. Minha esposa está lá, ela me escreve uma carta, e ela diz uma coisa na carta, mas eu consigo ler entre as linhas. Eu sei do que ela está falando porque eu a amo. Eu simplesmente conheço a natureza dela. Eu sei o que ela quer dizer. Estou sentado aqui esta noite, Billy. As crianças estão na cama. Estou pensando em você. Oh, eu sei o que ela está querendo dizer. Vejam, vejam, porque eu a amo. E se você está apaixonado por Deus e o Espírito de Deus está em você, o Espírito Santo, ele mesmo, é o intérprete desta palavra. Notem, eles estavam bem avançados em idade agora. A Bíblia assim o diz. Rapidamente agora, chegando a um final. Então, ele disse, eu voltei a ser um jovem. Ela voltou a ser um jovem. Você diz, oh, irmão Branham. Ouçam, para poder ter aquele bebê, seu ventre estava morto, sua corrente de vida estava morta. Agora, para ter, ele teria de fazer-lhe um outro ventre. Teria ele de fazê-lo? E então, eles não tinham estas mamadeiras que eles enfiam na boca do bebê, de modo que a mãe possa ficar vagueando por toda a parte. Naqueles dias, tinha de ser uma ama de leite. Então, para fazer isso, as veias mamárias estão secas. Então, ele teria de fazer novas veias mamárias e assim por diante. para alimentar o bebê. E uma outra coisa, uma mulher de 100 anos de idade entrando em trabalho de parto, ele teria de fazer-lhe um novo coração. Estão vendo? Assim, ele simplesmente não o encheu de remendos. Ele mostrou nele o que ele vai fazer a toda a semente de Abraão. Eles ficaram jovens de novo. Obterão um novo corpo para receberem o filho vindouro, pelo qual estamos esperando. Eu ainda creio na promessa. Você diz radical. Muito bem, só um minuto. Observem, eles fizeram uma viagem 300 milhas, de onde eles estavam até a terra dos Felisteus, até Gerar. E lá estava um jovem chamado Abimeleque. Ele era rei. E ele estava procurando uma namorada e todas aquelas bonitas moças filisteias. Aqui vem a pequena vovó, Sara, agora com seu chale e Abraão. E Abraão disse, Querida, quero que você me faça um favor. Disse, Você é tão bela de se olhar, quando aquele rei a vir, ele a tomará por mulher. E quando as pessoas vêm ela, ela é tão bonita. E quando o povo a viu, ela era tão atraente, vovó, ela era tão atraente que Abimeleque a tomou para ser sua mulher. E então ele apareceu a Abimeleque em um sonho e disse, O marido dela é meu profeta. Toque nela e você é como um homem morto. Não é mesmo? Ele está mostrando lá o que ele vai fazer a todos os filhos de Abraão. Disse, Ele não disse quando ele o faria, mas ele disse que ele o faria. Está tudo bem, amigo. Apenas deixe que isto siga em frente. Ele o fará de todos os modos. Ele prometeu isto. Agora, mas 25 anos mais tarde, Sarah teve o bebê desde o tempo da promessa. A palavra nunca disse quando ela o teria, mas disse que ela o teria. Aprecemos-nos com estas testemunhas agora. Terceira testemunha. Moisés. Ele disse que Deus lhe deu um sinal para fazer, para provar que aquela era a palavra para aquela era. Ele tomou a palavra com um sinal e uma voz e desceu até a presença de Pastor Faraó. E Pastor Faraó disse, esse é um truque barato de mágico. Tem homens aqui que podem fazer a mesma coisa. E eles o fizeram. Personificadores. Ele disse, se eu não tivesse sido um profeta e sabido que aquela era a palavra prometida, eu teria dito que não existe nada de especial nisso porque estes personificadores aqui fora estão fazendo a mesma coisa que eu estou. Mas ele sabia que isto vinha de Deus. Assim ele ficou firme. Deus disse que ele libertaria o povo e eles viriam a uma montanha. Ele esperava que talvez eles fossem voltar naquele dia. Mas foi anos depois. Mas eles voltaram. Eles chegaram a uma montanha. Deus cumpriu sua palavra. Ele os levou para a terra prometida como ele disse. Ele tinha crido na palavra de Deus. Agora, bem rapidamente, vou tomar outra testemunha. A quarta testemunha é Josué. Ele disse, quando Deus nos deu a promessa e nós cruzamos para... São apenas cerca de 40 e poucas milhas. E quando chegamos a Cádiz, Barnea, Moisés enviou testemunhas para descobrir se nós podíamos tomá-la ou não. E ou os Amalequitas e aqueles grandes gigantes e altos muros, disse, nós não poderíamos tomá-la de modo algum, parecia. Mas alguém atravessou e trouxe algumas evidências de que a terra era boa. Assim, ele disse, todo o restante das tribos, eles disseram, oh, não podemos tomá-la. Ele disse, eu me pus de pé e aquietei o povo e lhes fiz saber que não era o tamanho da coisa lá. Era a promessa de Deus e Deus ia fazê-lo. Depois que eu consegui que o povo se aquietasse, ele não nos fez atravessar. O dia seguinte, a semana seguinte, quarenta anos mais tarde, ele nos fez atravessar. Mas ele não disse quando ele nos faria atravessar. Ele disse que ele nos faria atravessar. Assim, nós atravessamos. Gostaria que Isaías viesse só por um momento. Observem Isaías. Ele disse, eu era um profeta vindicado no meio do povo. Todos criam em mim. Desde o rei Uzias para baixo, eles criam em mim. Eu era um profeta vindicado. O que eu dizia, Deus fazia acontecer. Ele fazia as minhas palavras que eu dizia acontecerem porque eu as falava em seu nome, Jeová. Ele disse, um dia, Jeová falou-me e disse, eu vou lhes dar um sinal, uma virgem conceberá. E eu o fiz, eu simplesmente falei isto como Jeová disse. Ele disse, e quero que vocês saibam disso, este tribunal, que todas as jovens hebraicas prepararam os sapatinhos de bebê e tudo mais para terem este bebê. Uma virgem ia conceber. E o tempo passou, meses, isso não aconteceu. Semanas, isso não aconteceu. Cerca de 800 anos mais tarde, isso aconteceu. Mas, uma virgem concebeu e deu à luz um filho. Jeová nunca lhe disse que isso aconteceria amanhã. alguma virgem em sua era. Ele apenas disse, uma virgem conceberá. E isso encerrou o assunto. Ele não disse quando, ele apenas disse que ela conceberia. agora, se for do agrado do tribunal, posso eu ser sua próxima testemunha? Gostaria de testemunhar por ele a próxima testemunha. A promessa da palavra para este dia é do que eu testemunho. ao nascer como um garotinho em Kentucky, vocês veem isso nos cartões de oração e tudo aquela luz, você fez presente lá. Eu contei a mamãe e ao papai ao longo de todo este período. espero que isto não dê a impressão que é uma questão pessoal, mas apenas estou me apresentando para testemunho diante dele. Este é ele em forma de palavra. Eu não sabia o que isso significava. Ninguém sabia. Lá longe, naquelas montanhas, em uma pequena e velha, nem ao menos tinha uma janela de vidro como vocês todos têm. Agora, tinha-se uma pequena porta que se empurrava para abrir como janela e aquela manhã uma luz entrou. Eu contava para as pessoas, contava para a mamãe. As coisas que eu contava, elas sempre aconteciam daquela maneira. Eles não criam nisto. Eles diziam, isto não é assim. Mas cerca de 30 anos mais tarde, Deus provou isto através de prova científica que isto era assim. Isto era assim porque isto era uma promessa. Na árvore, aos sete anos de idade, onde a voz falou-me e disse, nunca fume, masque, ou beba, ou corrompa seu corpo. eu na casa de um fabricante clandestino de bebidas alcoólicas. Nem ao menos sabia o que era uma Bíblia. Nada mais que apenas uma palavra. Nós poderíamos, talvez, encontrar um almanac, mas não uma Bíblia em nossa casa. Nada senão um bando de... não falando contra meus parentes, mas Deus sabe tudo acerca disto. Não havia maneira alguma. Meus parentes, antes de mim, antes disso, eram católicos. Eles tinham todos se casado, fora de igreja e ido embora e não havia religião em absoluto. Nós nem ao menos dávamos atenção alguma a isto. Mas ele, ele me disse o que ia acontecer, que eu não devia fumar, ou beber, ou corromper meu corpo de nenhuma maneira. Haveria um trabalho para eu fazer quando eu ficasse mais velho. Bem, isso aconteceu anos e anos depois disso. Como eu saberia que ia ser um ministro, eu odiava até a ideia de ser um pregador. Mas isso aconteceu de todos os modos. isso serve para mostrar que ele mantém sua palavra. 17 anos mais tarde, ele apareceu a mim lá em um arbusto. Encontramos no dia seguinte depois disso que ele mostrou-me uma ponte cruzando o rio. estendendo-se através dele, mostrou que 16 homens caíram dela. Eu contei para a mamãe, recostado a uma árvore, olhava para isso. Ela disse, e você caiu no sono, querido? Eu disse, não, de jeito nenhum, mamãe, eu vi isso. Exatamente 17 anos depois daquele dia, a ponte municipal em Jeffersonville se expandiu até Kentucky e os 16 homens perderam a vida nisso, exatamente como foi dito. Exatamente 17 anos depois daquele dia, a ponte municipal em Jeffersonville estendeu-se até Kentucky e os sétimos e os 16 homens perderam a vida nisso, exatamente como foi dito. assim tem o senhor incrédulo me tentado o tempo todo. E deixem-me chamar a atenção deste cego promotor acerca de Jesus estar aqui com cicatrizes e cravos em sua mão. Ele nunca disse tal coisa. Ele disse que quando ele retornar do céu que todo o joelho se dobraria e todo o olho ouveria e toda a língua confessaria. Ele somente prometeu retornar no poder do Espírito e vindicar sua palavra de Marcos e quanto ao que ele faria. Eles simplesmente não captam isto. agora, baseado nesta discussão, esta tarde, e nós vivendo, o que eu vou ter de omitir? Vocês me veem virando estas páginas de texto e coisas tais. Eu tenho de apresentar isto, mas penso que estamos perto o suficiente agora para concluir. agora ainda assim, eles não crerão nisto. Jesus prometeu que como aconteceu nos dias de Noé e como aconteceu nos dias de Ló, assim seria no último dia. Nós já estamos com isto. Isto está aqui. Isto já estava indicado. Simplesmente tantas escrituras. na era de Sodoma, o que aconteceu com Abraão, retornaria novamente para a semente real de Abraão a qual está em Cristo. Cristo retornando na forma da palavra, operando em seres humanos e mostrando os sinais que ele prometeu que isto assinalaria, isto faria. Ele prometeu que ele o faria. Deus prometeu isto. E Deus manterá sua promessa. E agora, uns poucos anos atrás, eu lhes disse que ele me falou e disse haveria três estágios deste ministério. E um deles consistiria em tomar as pessoas pela mão e saberia quais eram seus problemas. Quantos se lembram disso? Certamente. Não lhes disse eu que, se eu fosse sincero que ele me disse, aconteceria que eu chegaria até mesmo a conhecer o segredo que estava em seus corações? disse-lhes eu isso? Quantos se lembram disso? Aconteceu? Isto nunca aconteceu no dia seguinte. Foram anos mais tarde, mas aconteceu. E ele falou lá embaixo no rio, ele disse como João Batista foi enviado para proclamar a vinda de Cristo ao final de seu ministério Jesus veio. E como João foi enviado assim seu ministério precederá a segunda vinda de Cristo. E tem havido um reavivamento universal no meio do povo de Deus no mundo inteiro nos últimos 15 anos. O mais longo reavivamento. qualquer historiador sabe que nenhum reavivamento dura mais de 3 anos e este tem 15 anos e olhem para a igreja hoje e ela esfriou. Estamos esperando pela sua vinda. Ele está vindicando-se a si mesmo mostrando-o. Agora, todas estas coisas aconteceram. Ele prometeu lá que você saberia o segredo do coração. Agora, o terceiro estágio está começando a irromper no ministério agora. Não vou tomar tempo para entrar nisso porque penso que não deveria. mas muitos de vocês aqui sabem acerca, vejam, do que tem acontecido. Agora, quando eu lhes disse quando da minha primeira vinda a Kansas City aqui e em Arkansas que estas coisas aconteceriam e aqui estão elas. Nós somos testemunhas vivas de que elas aconteceram. Deus disse que acontecerá. Não disse que aconteceria imediatamente e ele disse que sucederia. Marcos 16 diz estes sinais seguirem os que creem. Se eu não sou um crente então por que tem sido esta palavra vindicada como sendo a verdade? se vocês não são crentes então por que Deus lhes deu o Espírito Santo? Talvez você tenha todos os tipos de demonstrações. você possa correr falar em línguas e fazer coisas como as pessoas que têm o Espírito Santo mas se não é uma coisa genuína em seu coração isso nunca trará aquela palavra a vida Mas se é uma coisa genuína e dentro céus e terra passarão mas essa palavra não pode falhar Estes sinais seguirão aos que crerem se eles impuserem as mãos sobre os enfermos eles serão curados E você vê outros sendo curados Ele não disse que eles seriam curados imediatamente Ele disse eles seriam curados se eles crescem nisto Quantos que ouvem que essa é a verdade quantos creem que a palavra de Deus ainda correta ela é simplesmente mal interpretada para as pessoas vocês não creem nisso é simplesmente mal interpretada Agora não lá nos dias de Lutero não lá nos dias de Paulo não lá nos dias de Noé e estas outras testemunhas não 15 anos atrás quando eu lhes disse que estas coisas aconteceriam mas hoje em Topeka Kansas este dia esta hora este minuto chamemos a palavra de Deus para provar os fatos Ele prometeu que isto aconteceria nos últimos dias de Sódromo creem vocês que Ele mantém sua palavra Ele tem de manter sua palavra para ser Deus Ele tem de fazer isto Ele tem de manter sua palavra Agora prometeu Ele como aconteceu nos dias de Sodoma seria a mesma coisa na vinda do filho do homem que Ele seria revelado nos últimos dias como Ele foi a Abraão e a sua semente em Sodoma prometeu Ele isso? Lucas capítulo 17 versículo 30 vocês podem ler isto agora Ele prometeu isso Ele disse que ia acontecer Jesus disse que todas as escrituras têm de ser cumpridas tudo o que Ele prometeu prometeu Ele em Malaquias 4 o que Ele ia fazer nestes últimos dias e e imediatamente depois viria fogo e queimaria completamente o incrédulo e o justo caminharia sobre as cinzas do incrédulo isso mesmo bem estamos bem aqui a porta agora um pouco antes do grande dilúvio vir o que prometeu Ele um pouco antes da saída de Noé de Noé ou de Moisés ir para tirar os filhos de Israel o que aconteceu um pouco antes da vinda de Jesus o que aconteceu João nós não o trouxemos para testemunhar nós estávamos com ele aqui embaixo mas não como testemunha como ele foi chamado para fora de toda teologia daquele dia para ir para o deserto porque ele deveria identificar ele tinha de identificar o Messias bem se nós tivéssemos ido até a escola até seu pai disse agora eu sou um grande amigo de seu pai ele foi um grande homem eu amo e eu sei agora não é o irmão jones aquele messias agora você sabe João ele é veja ele se separou com a idade de nove anos ele foi para o deserto porque ele era um amante do deserto o espírito de e o espírito de Elias não era Elias ele era um homem era o espírito de Deus com aquela palavra naquele dia e ele foi para o deserto então quando ele saiu ele tinha de identificar o Cristo não o bom homem mas sobre aquele que vires descer o espírito não o homem que era o melhor mestre não o homem que era a mais preciosa pessoa na região naquele dia mas sobre aquele que o espírito santo ele mesmo identificou como a palavra a própria palavra ela mesma identificou a palavra agora ele prometeu isso nos últimos dias Jesus faria seria o mesmo ontem e hoje e eternamente vocês creem nisto agora inclinemos nossas cabeças só um momento tenha fé não duvide creia tchau tchau Graças ao Senhor. Muito bem. Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Vocês creem nisto? Agora, o que prometeu ele para vindicar-se a si mesmo? Em um homem, uma carne humana, como ele fez a Abraão. Quando o Filho do Homem... Seria o Filho do Homem, não o Filho de Deus agora. Agora, o Filho de Deus é um Filho do Homem. Em Ezequiel, capítulo 1, versículo 2, Jeová chamou Ezequiel de o Filho do Homem, exatamente o que Jesus chamou-se a si mesmo. Vocês compreendem isso através do ensinamento da semana. Agora, vejam o que é o Filho do Homem? Profético. O que foi o Malachi? Ser um profeta. O que foram essas coisas que aconteceram nos últimos dias? Agora, vejam. O que é o Filho do Homem? Profético. O que foi Malachi 4? Ser um profeta. O que foram estas coisas que estavam para acontecer nos últimos dias? Agora, ele nunca disse quando. Ele disse que elas aconteceriam. E elas aconteceram. Agora, vocês, se ele é ainda o Filho de Deus, o Filho do Homem, pronto para ser revelado nos últimos dias no trono de Davi, como o Filho de Davi, como o Filho de Davi. Vejam. Observem. Então, se ele, se isso é certo, ele prometeu isso, ele está obrigado a cumprir essa palavra. Ele está obrigado a cumprir essa palavra. Agora, você toque a orla de sua veste com sua fé. E eu tenho feito estas alegações. Agora, você tem de ser um crente do mesmo modo que eu sou um crente. Você tem de crer que isto é verdade. Se você crer nisto, acontecerá. Agora, ore cada um de vocês. Creia de sua própria maneira. Comecemos a partir de um lado. Somente concentremos-nos em um lado. E apenas eu quero que este lado aqui em frente da parede, em algum lugar, vocês creiam. Tenham fé. Não duvidem. Apenas creiam, digam, Senhor, não olhe para mim agora, veja. Você pode olhar para mim, mas olhe que sua fé olhe além disso. Você pode olhar para mim com olhos físicos, mas olhe para ele com seus olhos de fé, que ele é aquela palavra. E ele somente mudou sua máscara, veja, do que não podia ser visto para o que está absolutamente declarado. A palavra feita carne. Tenham fé. Agora, não fiquem se movimentando, agora. Fiquem realmente quietos, reverentes. Vocês poderão movimentar-se em um momento, mas estejam bem quietos, reverentes. Agora, isto é, o que é isto? É um dom. Um dom não é como tomar uma espada, ir, copiar, forar, puxar. Não é isto. Um dom é apenas colocar-se fora do caminho, de modo que o Espírito Santo possa operar em um corpo humano. Não tente dizer, glória a Deus, eu tenho um dom, eu tenho um dom, aleluia. Você nunca o obterá, se você apenas souber se deixar levar. É como engatar uma marcha, estão vendo? Mude-se de incredulidade para a fé. Apenas dê um puxão e uma pequena engrenagem lá atrás, diga... Bem, eu sempre tenho sido um pouco séptico, mas realmente, agora, eu creio, agora. Agora, veja o que acontece aí. Faça-se uma vez e veja o que acontece. Próximo. Observe o que acontece, então. Apenas faça isto uma vez e veja o que acontece. Orem. Eu tento passar da mensagem para um dom, um dom para que a palavra possa fazer-se a si mesma conhecida por... Como o Hebreus 4.12 diz, Discerne, conhece os pensamentos no coração. Orem pelo que quer que esteja errado com você. Ore e apenas diga, Deus, eu estou necessitado. Aquele homem não me conhece, mas eu estou necessitado. No nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, para a glória de Deus, e de acordo com a palavra de Deus a qual acabei de pregar, eu tomo todo o Espírito aqui sob meu controle. Agora, não importa o que aconteça. Parecer que algo aconteça só em um minuto, há um crítico sentado aqui e estou só pensando que algo está por acontecer. Vem. Assim, apenas sejam bem reverentes. Se houver algum distúrbio, vocês somente fiquem inquietos. Fiquem bem inquietos. Deixem essa pessoa fazer o que vai fazer. Observem o que acontece. Deixem que ela faça o movimento e vejam o que acontece. Vocês verão se ele é Deus ou não. Vocês vão vê-lo em batalha. Vocês vão vê-lo em cura. Vejam-lhe em batalha. Satan está tentando o seu melhor de fazer. Eu vou deixar ele fazer uma vez. Vejam o que acontece. E um vê-lo em batalha. Vocês o têm visto em cura? Observem-no em batalha. Satanás está tentando o melhor que pode para fazer isto. Mas apenas, apenas deixe que ele o faça uma vez. Veja o que acontece. Outra pessoa sentada por aqui, que tem sofrido, sentada bem aqui embaixo. Um homem e sua esposa. Ela está orando, ele está orando por ela. É uma condição nervosa, nervos na face. Ela é uma mulher um pouco obesa. Seu esposo está com uma camisa branca. Ela está impondo as mãos dele sobre si. Isso é verdade. Reza a sua mão, se isso é verdade, se isso é o que você está orando. Não se preocupe. Não se preocupe. Se você acreditar, você atingiu o seu vestido. Verdade? Levante sua mão. Sei, isso é verdade. Sei, é por isso que a senhora está orando. Não se preocupe. Isso parará. É uma promessa se a senhora cresce. A senhora tocou sua veste. Há uma senhora sentada bem aqui atrás, neste lado. Ela está sofrendo de um problema feminino. Espero que ela... Oh, Deus. Senhora Reed, a senhora sabe que eu não a conheço. Mas isso é verdade, não é? Você estava orando. Senhor, seja mercador para mim. Ele tem. Vamos a ir para você agora. Obrigado, Jesus. Você apenas acredita com todo o seu coração. Não se preocupe. Você tem a fé. A senhora estava orando. Senhor, sê misericordioso comigo. Ele foi. Isso a deixará agora. A senhora apenas crê de todo o seu coração. Não duvide. Tenha fé. Aqui está uma senhora sentada bem aqui no final com um pequeno chapéu de coloração escura. Ela está orando acerca de... É um problema. Ela tem um problema. Não veem vocês aquela luz pairando sobre ela lá? Vem? Ela tem sua cabeça abaixada. Ela tem um problema com seus joelhos. Ela machucou seus joelhos. Ela caiu e machucou seus joelhos. Bem, eu não a conheço. Deus sabe disso. Mas isso é verdade, não é, senhora? Aqui, coloque sua mão sobre essa senhora sentada ao seu lado. Veio diretamente a ela. Ela está sofrendo de uma condição nervosa. E essa condição nervosa tem problema de vista e os olhos foram operados, o que causou isto. Isso é correto, não é? Levante sua mão. Se puderes crer. Esta outra senhora levantou a mão lá, bem ao lado dela. Isso a emocionou. Mas a razão, se a senhora... A senhora crê que Deus pode dizer-me qual é o seu problema, é em seus tornozelos. Se está correto, balance sua mão assim. Muito bem. O que foi que ele disse que faria? Ele é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Vocês creem nisso? Aqui está um homem sentado em frente de mim. Ele está sofrendo de artesídeos. Ele realmente... Eu não sei onde ele vai conseguir ele ou não. Aqui está um homem sentado em frente de mim. Ele está sofrendo de artrite. Ele realmente... Não sei se ele vai captar isso ou não. Um homem com cerca da minha idade, ele sofre de artrite. Ele não é daqui. Ele é de Kansas City. O Senhor crê que Deus o curará? O Senhor crê que Deus pode me dizer qual é o seu nome? Senhor Francis. O Senhor creia de todo o coração. Ele estava tentando despojá-lo disso, Senhor, e ele... O Senhor estava pensando que eu estava referindo-me a um outro homem, mas era o Senhor. E quando eu disse aquilo, um sentimento muito estranho veio sobre o Senhor, realmente doce e cálido. Se isso é certo, balance sua mão assim. Ah, então, sua esposa está sentado lá. Ela é a senhora Francesa. Ela também sofre com artrite. E ela tem problemas com seus olhos e problemas com seus ouvidos. Isso é certo? Isso é certo. Em sua esposa sentada lá, ela é a senhora Francesa. Ela sofre também de artrite. E ela tem problemas com seus olhos e problemas com seus ouvidos. Está correto? Isso mesmo. A senhora sentada ao lado dela, bem ao lado dela aí, ela está sofrendo das varizes. Correto. Ela tem algo errado internamente, algum tipo de... É um problema de bexiga. É um problema de bexiga. Ela tem problema de bexiga. Ela também é de Kansas City. Senhora Greg, isso mesmo. Se eu sou um completo desconhecido para vocês, levantem suas mãos desse jeito. De modo, quero dizer, para estas pessoas aqui, que foram chamadas, levantem suas mãos, vocês que acabaram de ser chamados, se eu sou desconhecido. O que é isso? O mesmo Deus que veio em humana e comeu carne e bebeu leite. Jesus disse, e Abraão disse, melhor, que ele era Elohim, Deus manifestado em carne. Jesus disse, como aconteceu naquele dia, que Jeová, o Filho do Homem, novamente, em forma profética, como ele era, iria voltar novamente nos últimos dias, apenas antes que seus corpos seriam mudados. Jesus disse, como aconteceu naquele dia, que Jeová, o Filho do Homem, novamente, na forma de profético, como ele era, retornaria novamente nos últimos dias, um pouco antes que os corpos e vocês sejam mudados. Nós, nós, não poderíamos, vejam, Sara não poderia receber aquele bebê naquele corpo, poderia? Abraão não poderia em seu corpo. Seu corpo teve de ser mudado, assim tem o nosso, para receber o Filho. Tome a palavra, e Ele é o Filho. Isto é a palavra. Vocês creem nisto? Agora, inclinem a cabeça. Só um momento. Completamente de todo o coração, está Deus justificado em fazer estas promessas? Crem em vocês que sua palavra é a verdade? Crem em vocês que estas testemunhas são apenas falsas testemunhas, que elas não tiveram a fé para crer nisto no princípio? Vocês são o júri e vocês são o juiz. Todo júri tem de tomar sua decisão. O juiz tem de dar o veredicto. Chegaram vocês à conclusão de que a palavra de Deus de Marcos 16 é a verdade? Se vocês já o fizeram, levantem suas mãos. Eu trouxe testemunhas em cena que vêm da mesma maneira que isto nos últimos dias. E provei que a palavra de Deus estava certa. E a palavra de Deus promete isto nos últimos dias. E eu estou aqui e vocês estão aqui diante de vocês para mostrar que o restante deles é verdadeiro. Cada um de vocês. Cada um de vocês poderia ser chamado um por um. Daquele modo, se vocês creem nisto. Pergunte a estas pessoas. Fale com elas onde o Espírito Santo tem chamado. O que o Senhor está fazendo agora, irmão Branham? Tentando afastar disto. Isto simplesmente continua acontecendo em todos os lugares no edifício. Simplesmente vê-se isto lampejando. Vejam, com isto estou tentando fazer com que vocês creiam nisto. Tenham fé em Deus. Creiam nisto. Ele está justificado em escrever isto. Ele o tem confirmado e provado que isto é a verdade. Ele profetizou isto 30 anos atrás e o provou hoje. Ele disse isso 2 mil anos atrás e o provou hoje. Sua palavra é a verdade. E toda palavra de Deus é inspirada em tudo isso é a verdade. E Marcos 16 diz que eles imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Júri, qual é seu veredicto neste tribunal esta tarde? É Jesus Cristo mesmo ontem e hoje e eternamente? Levantem a mão. Estão vocês plenamente convencidos de que Marcos 16 é a verdade? A palavra de Jesus Cristo? Se eles impuserem as mãos sobre os enfermos, ele os curarão? Levantem suas mãos. Então, Satanás, você tem de ir-se. Senhor incrédulo, você não tem nenhum assunto entre nós mais. Senhor séptico ou senhor impaciente, não me importa quanto tempo requeira. Isso vai acontecer. Vocês me chamam de crente? Levantem a mão se vocês o fazem. Eu sou um crente e eu vou orar por vocês e impor as mãos sobre vocês. Vocês que seus pastores aqui são crentes, levantem a mão. Quantos ministros crentes há aqui? Levantem a mão. Eu vou pedir aos ministros crentes que venham aqui só um minuto. Está bem, pastor? Perfeito. Quero que cada ministro neste edifício que é um crente venha e fique aqui comigo só um momento. Eu quero crentes genuínos agora. Agora, recordem. Nós não queremos crentes manufaturados, queremos crentes genuínos. Venham aqui e fiquem de pé na plataforma. Vocês vão ver alguma coisa acontecer agora? Eu creio que o irmão me disse a verdade. Agora, recordem, bem quieto, só um minuto, enquanto esses ministros estão vindo, quero lhes dizer algo. Agora, o que acontecerá? Agora, todos que têm um cartão de oração, ponham-se de pé no lado direito aqui. Cheguem para este lado. Cada um de vocês em seu corredor, fique de pé no lado direito do seu corredor, no lado direito do seu corredor. Agora, aqueles na outra extremidade por aqui terão de sair por este lado. Muito bem. Todos estes, neste lado, com cartões de oração, fiquem de pé neste corredor. Desse jeito, no lado direito, seria o lado esquerdo, sinto muito. Este lado aqui seria seu lado esquerdo, é a sua esquerda. Agora, aproximem-se bem, desse jeito, formem sua fila. Agora, todos vocês ministros, venham aqui e façam uma fila dupla, deste outro lado. Duas filas aqui para cima, dando a volta por aqui e dando a volta por aqui, cada um de vocês. Agora, quantos de vocês creem? Levantem a mão, digam, agora novamente, eu quero mostrar a Deus que eu absolutamente creio que Marcos 16 é a verdade. Levantem a mão. Eu agora aceito. Quantos aí que não estarão na fila de oração estarão orando por estes que estão na fila de oração? E o grupo inteiro de nós, juntos, que está orando como crentes? Levantem a mão. Agora, oremos. Senhor Jesus, tu és Deus, tu és o grande eu sou, não o eu era ou eu serei, tu és eu sou, tempo presente. Não existe nenhum poder que possa ficar no teu caminho. Tu és Deus e não há ninguém como tu. Tu fazes que tuas palavras sejam confirmadas. Tu provaste para nós, através das testemunhas esta tarde, neste julgamento, este júri e também este tribunal e os juízes que haverá. Nós realizamos o julgamento justo. Nós tomamos o que o inimigo disse. Nós tomamos o que o promotor disse. Nós tomamos o que suas testemunhas disseram. Nós confrontamos com o testemunho da testemunha de defesa. E ele provou que Deus está justificado em fazer estas afirmações. Porque ele, de fato, o faz acontecer para o crente por muito mais testemunhas do que testemunhas que o incrédulo pode produzir. Agora, nós sabemos que isto é verdade. Agora, nós sabemos que isto é verdade. Depende somente do fato se as pessoas julgaram isto como correto, a palavra de Deus como sendo a verdade. Concede, Senhor, que cada um que passar por esta fila aqui, Pai, estes homens de pé aqui, Depois que eu partir, alguém poderia dizer que o irmão Branagh impôs as mãos sobre eles. Mas eu quero que as pessoas saibam que estes pastores têm exatamente tanto o direito de impor as mãos sobre os enfermos como qualquer um tem. Eles não têm de esperar até que algum evangelista de tempos especiais passe por aqui, mas seu próprio pastor tem o direito de impor as mãos sobre eles. Deus concede que toda pessoa que passasse por esta linha de mãos aqui hoje, que foi chamada e ordenada por Deus, para impor as mãos sobre os enfermos. Deus concede que toda pessoa que passar por esta fila de mãos aqui hoje, que foram chamadas e ordenadas por Deus, para impor as mãos sobre os enfermos. Sabemos que não temos mãos santas, mas não olhamos para nós mesmos. olhamos para nosso sacrifício, Jesus Cristo, o mesmo ontem e hoje e eternamente, o qual está sangrando diante do trono de Deus agora, para limpar-nos, para cumprir sua comissão. Concede, Senhor, que todo homem, mulher, menino ou menina que passar por aqui, desça desta plataforma regozijando-se exatamente como se eles estivessem normalmente e bem e saudáveis. Concede isto. Concede isto. Conceda o veredicto deste júri, o qual eles afirmam que era e ele foi justificado, e possa agora o julgamento que eles proferem ser suas ações daqui em diante. Ajuda-nos, Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmão Roy Borders, ou algum diretor de cânticos, seu irmão puder vir aqui só um momento e dirigir, agora com nossos olhos fechados. Agora entra em fila na medida em que sua fila passar. Venham por aqui. Nós oramos cada um destes homens, porque eu os coloquei aqui em cima, foi isto. Agora vocês aqui terão de descer por este lado e entrarem em fila com estes, com estes aqui, à medida que eles saem. Vejam, correto. Agora somente esperem até que eles, esperem até que eles saiam. esperem até que esta fila saia. Então, a senhora... Exatamente aqui, irmã. Espere, exatamente aí. Veja, espere exatamente aí. Veja. Porteiros, alguns de vocês ajudem-nos lá. Vejam, vejam. Vocês devem deixar estas filas saírem, estas filas saírem e esta fila segui-las. Vejam, passando. Agora, se você está passando por aqui apenas presumindo, apenas supondo, fique fora da fila. Pode fazer você pior. Mas, se você passa por aqui crendo, não há nada que vá tirar isto de você. Quanto sabem que disto, esta é a hora da decisão? Vocês que estão na fila digam, é isso. Eu creio nisto. Para não mais se queixar disso. Está terminado agora mesmo. Eu aceitei a palavra de Deus. Se você não o faz, não venha na fila agora. Você creia de todo o coração e venha. Deus se tem vindicado a si mesmo por meio da palavra e das testemunhas e do julgamento, presente agora mesmo. O mesmo ontem e hoje eternamente. Não há nada faltando a não ser o impor as mãos sobre os enfermos. E eles serão curados. Aqui estão os seus pastores. Vocês sabem que eles são crentes e eles são seus pastores. E não quero que vocês fiquem com a impressão de que eu, Oral Roberts ou alguém mais, somos as únicas pessoas que estão ordenadas para fazer isto. Todo ministro está ordenado para fazer isto. Todo crente, que ele seja um ministro ou não, está ordenado para fazer isto. Cada pessoa que crê tem direito de impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu não digo que seu pastor ou qualquer um estaria tomando o dom de discernimento. Eles não têm de fazer isso. Esse não é o chamado deles. Esse não é o chamado deles fazer isso. É para haver um em uma era. Mas, mas, nós constatamos que você é chamado como um crente. Estes sinais seguiriam aqueles. Isto não indica a nenhuma pessoa. Aqueles que crerem. Você creia nisso de todo o coração agora. Irmão Roy, o irmão dirige o cântico somente crer. Todos em oração. Ministros, à medida em que eles passam, imponham as mãos sobre eles. E leigos e amigos, quando vocês passarem por aqui. Não tenham nenhuma dúvida em suas mentes. Simplesmente passem direto pela fila, saindo aqui. Digam, está encerrado. Vocês recordem, vocês foram o júri neste caso. Vocês levantaram a mão que vocês tinham seu veredicto. Todos que compreendem, digam amém. Vocês tiveram seu veredicto. Agora, o que vocês fizeram daqui em diante, provará se vocês disseram a verdade ou não. O seu julgamento será proferido pelo que você fizer daqui em diante. Será sim. Vocês serão o juiz e o júri. Se vocês realmente creem nisto, isto tem de acontecer. Se vocês estão fazendo o que creem, isto não acontecerá. Porque está provado pela palavra, pela presença de Deus, por tudo o que há. Alguma coisa falta a ser feita. Se ele chegasse aqui esta tarde, poderia ele curá-los? Não, não. Ele já fez isto. Vem, ele está todo, não há nada faltando fazer agora. Ele vindicou-se a si mesmo aqui pela palavra, provou tudo. A única coisa que vocês têm de fazer, vocês tomaram uma decisão. Vocês ouviram o julgamento. Vocês proferiram o veredicto. Agora, venham e mostrem o seu julgamento. Amém. Deus os abençoe. Muito bem. Estejam em oração agora, irmãos, e que cada um dos porteiros faça o povo passar. Fiquem de pé um pouco mais perto agora, todos toquem essa criança. Toquem todos. Todos toquem essas pessoas com fé agora. Fechem seus olhos. Somente crê, somente crê, somente crê, somente crê, somente crê, tudo é possível. Agora, podem vocês cantar desse modo? Agora, eu creio. Agora, eu creio. Agora mesmo eu creio nisto, vocês têm? Levantem a mão, digam, eu realmente creio nisto. Estes sinais seguirão aos que crerem. Tudo é possível. Agora eu creio. Agora eu creio. Agora eu creio. Tudo é possível. Agora eu creio. Algum tempo atrás, cerca de 15 anos atrás, recordo-me de uma noite quando fui chamado a um hospital. Há um rapaz morrendo com difteria negra. Havia, seu coração tinha ficado em más condições. E o pai persistia vindo às reuniões para conseguir que eu fosse orar pelo rapaz. E o rapaz tinha cerca de 15, 16 anos de idade, e eu estava simplesmente tão ocupado, eu não podia fazê-lo. E finalmente, se você concede isto a um, então é o outro, vocês sabem. Assim, o pai simplesmente continuou persistindo, esperando até o tempo. Finalmente, uma noite depois do culto, eu fui ao hospital. Bem, o médico me disse que eu não podia entrar. Ele disse, porque o rapaz está com difteria e o senhor é um homem casado. E o senhor não pode entrar e pegar aquele germe. Bem, eu pedi a ele, por favor, deixe-me entrar. O homem era católico. E eu disse, o senhor é cristão? Ele disse, eu sou católico. Eu disse, se um sacerdote estivesse aqui tentando dar a cerimônia da igreja antes do rapaz falecer, o senhor o aceitaria? Ele disse, isso é diferente. Aquele é um sacerdote. O senhor é um homem casado. Eu disse, se eu assinar um documento, assumir toda a responsabilidade? Ele disse, eu não posso fazer isso, senhor. E eu disse, por favor, eu disse isto. Eu sou para estas pessoas exatamente tanto quanto um sacerdote seria para o senhor. Finalmente, ele me vestiu todo como um membro da Ku Klux Klan, com toda aquela roupagem branca, e me trouxe para dentro e fui até o rapaz. Ele tinha estado inconsciente por dois ou três dias. Seu coração mal estava batendo, não me lembro de quanto estava a respiração. Muito fraca. Mal conseguia sangrar batendo, e o velho pai e mãe estavam lá presentes. E eu apenas me ajoelhei, e apenas uma simples, pequena oração. Impus as mãos sobre ele, e eu disse, senhor Jesus, eu usei esta escritura. Tu disseste, estes sinais seguirão aos que crerem. Aqui estão o pai e a mãe. Eles não seriam persistentes, e não estariam insistindo para eu impor as mãos sobre o rapaz, se isto não tivesse sido pelo fato deles crerem nisto. E senhor, eu não teria vindo aqui como uma zombaria. Eu creio que o que eu tenho dito e ensinado é a verdade. E eu disse, eu abençoo o rapazinho no nome de Jesus Cristo, que ele viva. E quando eu me levantei, o velho pai e a mãe começaram a se abraçar e dizer, não é maravilhoso, mãe? Não é maravilhoso? O rapaz não tinha mudado em nada, simplesmente lá deitado, e eu olhava para eles. E a jovem enfermeira presente lá. Ela era uma enfermeira especial formada, e ela estava lá observando o rapaz. E ela disse para a mãe, ela disse, como pode a senhora atuar dessa maneira, sabendo que seu filho está morrendo? O velho pai, que tinha cerca de, suponho, ele tinha 58, 60 anos de idade, ele impôs as mãos sobre os ombros dela, como um velho pai faria. Ele disse, filha, ele disse, aquele rapaz não está morrendo. Ele disse, senhor? Disse, eu não sei o que era, alguma coisa como um cardiograma ou algo assim. E disse, sua respiração enfraqueceu tanto. E com esta doença, não se conhece na história alguma vez em que isto tenha chegado a essa condição. E então retornado novamente. E o velho patriarca esfregou seus olhos e olhou para ela. Eu nunca vou esquecer isto. Ele disse, querida, você está olhando para um gráfico. É para isso que você foi treinada para olhar. Eu estou olhando para uma promessa que Deus fez. Eles imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O rapaz está casado e tem três filhos, um missionário na África. Depende para o que você está olhando. Agora, pode haver alguns aqui, que vieram aqui, que não receberam um cartão de oração. Eu perguntei a meu filho lá. Ele disse, não há dúvida de que há muitos lá, papai, que não receberam um cartão de oração. Quantos crentes há aqui, então? Levantem suas mãos. Fará você isto enquanto cantamos, Agora eu creio. Agora, Deus foi bom para você. Não fará você como um crente, não faz nenhuma diferença de quem são as mãos, contanto que seja um crente. Vem? Poderiam vocês apenas impor as mãos uns sobre os outros, e nós cantaremos esta canção juntos, Agora eu creio. E até que me encontre com vocês, Deus seja com vocês. Agora eu creio. Isso mesmo, imponha as mãos sobre alguém perto de você. Agora eu creio. Tudo é possível. Não importa o que esteja errado. Tudo é possível. No nome de Jesus. Agora eu creio. Agora eu creio. Agora eu não estou brincando. Não. Isto, agora eu creio. Tudo é possível. Ó, agora eu creio. Agora eu creio. Agora todos os que creem nisto, levantem a mão assim. Eu agora creio nisto. Deus os abençoe. Até que nos encontremos. Até que nos encontremos. Até que nos encontremos. Aos pés de Jesus. Até que nos encontremos. Deus, seja contigo. Até que nos encontremos novamente. Novamente. Agora de cabeça inclinada. Até que Deus seja com vocês. Deus, verdadeiramente, golpeie as ondas ameaçadoras da morte diante de vocês. Leve vocês de vitória em vitória. Algum dia, possam nossos corpos ser transformados e feitos como seu próprio corpo glorioso, onde não mais oraremos pelos enfermos. Até então. Que Deus seja com vocês. Até que nos encontremos. Até que nos encontremos. Deus, seja contigo. Até que nós nos encontremos novamente. Agora inclinemos a cabeça para a oração de encerramento. Quem vai orar? Irmão Gibson, agora, enquanto estamos de cabeça inclinada. O sermão, o julgamento, foi pregado em 21 de junho de 1964, domingo à tarde, no auditório municipal em Topeca, Kansas, Estados Unidos, da América. Para a leitura da escritura esta tarde, no livro de Marcos, capítulo 16 de Marcos. E quero que vocês fiquem de pé com suas Bíblias enquanto lemos a Palavra de Deus. Marcos 16, começando com o versículo 9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado sete demônios. E partindo ela, anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se em outra forma a dois deles que iam de caminho para o campo. E indo eles, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Depois apareceu aos onze, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido, nos que o tinham visto já ressuscitado. Se não é este um quadro de hoje, eles não creem que você é uma testemunha disso. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Isso simplesmente traça a linha, um lado ou o outro. E estes sinais seguirão aos que crerem. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregando por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Inclinemos a cabeça. Amém. 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 Pelo fato de que nós temos encontrado a Ti agradável e Tuas palavras verdadeiras e confirmadas em nossos corações de que passamos da morte para a vida. Todos nós que nascemos daquela única árvore no Jardim do Éden, que foi proibida de ser tocada a mulher, porque nela não há vida, ela é somente um óvulo, a vida vem do homem, o qual foi Cristo. E somos nascidos de mulher e, como a Bíblia nos diz, de poucos dias e cheios de tristeza e inquietação. Pai, nós também nascemos o doador de vida do homem. O macho vem até a fêmea e o germe é do macho. Assim como teu espírito fez sombra sobre a Virgem e em seu ventre foi criada a célula de sangue, a célula de sangue não judeu, não gentil, mas Deus criou sangue. Naquele sangue nós temos nossas esperanças. Não foi de uma mulher, nem de um homem, foi de Deus. De forma que oramos hoje, Senhor, assim como nos temos visto participantes da árvore mulher, e todos nós temos de morrer porque não há vida na mulher, Agora também, Pai, nos tem sido dado o privilégio de participar da árvore homem, a qual foi Cristo. E agora, através dele, temos vida. Vida, a palavra feita vida entre nós. Concede, Senhor, que estas coisas se tornem uma tal realidade para a igreja que eles vejam, e nós entendamos a hora em que estamos vivendo. Cura os enfermos e os aflitos, que não haja uma pessoa debilitada entre nós esta tarde, quando este culto se encerrar. possa isto ser lembrado por longo tempo entre as pessoas. Possam ter os servos, os pastores, os pastores de ovelhas. Possam eles simplesmente estar tão inspirados, que suas igrejas sejam revolucionadas, e os grandes cultos aconteçam. E comecem um revivamento à moda antiga, bem aqui nesta cidade entre eles, que abranja o Estado e a nação, e até mesmo o mundo inteiro. Concede isto, Senhor, Tu estás com as chaves desta oração na Tua mão. Ajuda-nos, nós oramos. No nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Deus tem de trazer julgamento sobre a terra, e Deus tem de trazer julgamento sobre a terra, logo aqui um padrão, pelo qual julgar o mundo, porque seria injusto, em Deus, julgar o mundo, e o mundo não conhecer um padrão pelo qual conduzir-se. Quantos creem que isso é verdade? Se a igreja é o padrão, qual delas é? A palavra. Deus disse que Ele julgaria o mundo por Jesus Cristo. Ele é a palavra. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Agora, quero falar-lhes esta tarde sobre um tema muito estranho. Talvez ele seja para vocês, mas, neste tema, vou submeter meu senhor a um julgamento justo. Eu não creio que ele tenha tido o tipo certo de julgamento diante do tribunal de Pilatos. Eu não creio que ele tenha tido o julgamento certo. Consequentemente, eles encontraram motivo para reclamar dele, e o condenaram, e o crucificaram. Mas iremos atuar, nesta tarde, como neste julgamento. E você diz, poderia você submetê-lo a um julgamento? Se ele permanece a palavra, nós podemos submetê-lo a um julgamento, porque ele é a palavra ainda. E nós podemos submetê-lo a um julgamento. E quero cuidar para que, neste tribunal, esta tarde, enquanto tomamos este edifício para representar o tribunal, queremos cuidar que ele receba um julgamento justo, quer seja a favor dele ou contra ele. Queremos expor ambos os lados. E então, neste caso, quero julgá-lo, o qual é a palavra? Agora, esta escritura que acabei de ler, Marcos capítulo 16, até mesmo o doutor Schofield, aqui diz, do versículo 9 em diante, não é encontrado em dois dos mais antigos manuscritos. Comumente, as pessoas creem que, nossos professores aqui, que assim querem crer, que isto foi injetado aí pelo Vaticano. Mas vejo que Irineu e muitos dos escritores primitivos referem-se a Marcos 16. Como vocês, demais pessoas que estudam história, história bíblica, sabem que aqueles apóstolos primitivos, e, mesmo depois da morte de Jesus, e quando Policarpo e Irineu e São Martim e São Columba e todos aqueles referiram-se a este Marcos 16. Assim, isto tem de ser sido autêntico ou eles nunca teriam se referido a isto? E São João foi aquele que compilou as epístolas e Policarpo era um amigo íntimo e ajudou a fazê-lo, de acordo com a história. Agora, vemos que hoje eles não creem nisso, eles estão tentando se afastar da realidade de Deus ser real. Ao invés disso, apenas uma declaração ou um credo. O Deus verdadeiro, este capítulo provaria que isto é, é cada prova que eles possam obter. Como um certo grande professor, presidente das missões sudanesas, minha esposa ali estava presente quando ele veio para o meu lugar, Paris Reed. Como um certo grande professor presidente das missões sudanesas, Minha esposa ali estava presente quando ele veio ao lugar onde eu estava, Paris Reed Head. E ele disse, irmão Branham, pelo que entendo, o irmão era batista. Eu disse, sim senhor, isso mesmo. E ele disse, bem, disse, quero perguntar-lhe uma coisa. Ele disse, quando eu era um garotinho, disse, eu tive uma experiência. E minha mãe lavava roupas para fora e tudo mais para eu estudar. E eu pensava que, seguramente, quando eu obtivesse meu diploma de bacharel em artes, que eu encontraria Cristo. Ele disse, aquilo, quando isso me foi dado, eu não encontrei. Quando eu obtivesse meu diploma de doutor, eu pensava que o encontraria. Quando eu obtive meu diploma de doutor em leis, pensei que o encontraria. Ele disse, irmão Branham, eu tenho tantos doutores, tanto literais e também honorários, que eu pudesse pôr suas bachas com eles. Mas onde é o Deus da Bíblia? Ele disse, irmão Branham, tenho suficientes diplomas, tanto literais, como literais, como também honoríficos, que eu poderia cobrir suas paredes com eles. Mas onde está o Deus da Bíblia? Ele disse, os professores estavam errados? Eu disse, quem sou eu para dizer que os professores estavam errados? Ele disse, bem, aqui está o que eu estou entendendo, que o Senhor se tornou pentecostal. E eu disse, bem, eu não digo que eu... Eu creio que quando eu nasci no reino de Deus, eu automaticamente me tornei pentecostal, eu disse. Porque o pentecostes não é uma organização. Eles têm tentado torná-lo isto, mas não é. Deus enche um presbiteriano, luterano ou quem quer que você seja. Veja, assim, isso é uma experiência e não uma organização. Você não pode organizar isto, isto é uma experiência. E ele disse, bem, quero contar de o que aconteceu. Ele disse, da Índia, nestes dias, eles estão enviando pessoas até aqui para estudarem. Ele disse, em nossa escola, havia um distinto rapaz indiano que veio até aqui e conseguiu sua instrução. E quando ele voltou, penso que ele estava para tornar-se, penso, engenheiro elétrico ou algo assim. Ele disse, mas quando nós, eles têm uma escola, exatamente como a que o irmão Oral Roberts tem lá em Simba, eles ensinam engenharia e tudo mais. Então, ele disse, no caminho de volta, eu, com outro ministro, disse a ele, agora eu vou voltar à Índia, e você sabe que os índios adoram o Mohamed. E ele disse, por que você não se esquece do seu velho profeta morto e recebe um Senhor Jesus ressuscitado? Ele leva um verdadeiro Deus de volta para a Índia com você, conta ao seu povo. Ele disse, Senhor, ele disse, o que poderia seu Senhor Jesus fazer por mim a mais do que meu profeta pode fazer? E ele disse, bem, meu Senhor Jesus pode dar-lhe vida eterna. Isto é uma promessa na palavra. Ele disse, meu profeta, Mohamed, prometeu a mesma coisa em sua palavra. E ele disse, bem, você vê, meu Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. Seu profeta está no sepulcro. Ele disse, levantou-se ele dentre os mortos? Disse, vocês tiveram dois mil anos para provar isto, e oitenta por cento do mundo nunca ouviu acerca disto. Ele disse, deixem que Mahomet se levante dentre os mortos, e o mundo inteiro saberá disto em vinte e quatro horas. Agora, ele disse, bem, Jesus ressuscitou dentre os mortos? Disse, eu posso provar isto, porque ele vive dentro do meu coração. E o Mahometano disse, e o Mahometano disse, e o Mahometano vive em meu coração. Ele disse, mas, você vê, nós temos poder e alegria. Ele disse, senhor, a religião do Mahometano pode produzir apenas as muitas psicólogas que a cristianidade pode. E isso é a verdade. Ele disse, mas, você vê, nós temos poder e alegria. Ele disse, senhor, a religião maometana pode produzir simplesmente tanta psicologia quanto o cristianismo pode. E isso é verdade. Eu já os vi se deitarem na rua e gritar, Allah, e chegarem a tal condição que eles poderiam pegar, Billy e eu ficamos observando um homem enfiar uma espada bem sob seu coração. E o médico foi lá e derramou água através dela e ela saiu. Puxou-a para fora. E isso não lhe causou nenhum dano. Vê-los tomar lascas e enfiá-las sob as unhas e puxá-las pelo outro lado. E atravessar o nariz com as óis e nem ao menos senti-lo ou sangrar uma gota. Eles podem produzir mais psicologia do que o cristianismo pode. E o senhor Reid Head me disse, disse, eu compreendi que não estava falando a algum rapaz com formação superficial. E ele disse, nós, maometanos, estamos esperando. Como eles fizeram ao nosso valente irmão Billy Graham. Vocês leram no jornal quando os maometanos vieram ao senhor Graham. e disseram, você toma trinta pessoas enfermas e eu tomarei trinta pessoas enfermas. E você cure seus trinta e eu curarei os meus trinta por maomet. Vejam, o senhor Graham fugiu da cena. Ele não teve como responder-lhe. Não creio que eu teria feito isso. Não creio que eu teria feito isso. Eu teria sido como os filhos hebreus. Nosso Deus nos pode livrar disto. Por que não mandou ele chamar, tomar Oral Roberts ou alguém? Se ele não cria nisso, mandasse chamar alguém que cresce nisso. Mas vocês veem por denominacionais, eles o lançariam fora imediatamente. Ele tem uma obra para fazer. Todavia, então ele disse, quando nós na Índia virmos vocês, vocês cristãos, produzirem o que Jesus disse que vocês fariam, disse, Então nós creremos em vocês. Ele disse, ele disse que se levantou dos mortos e as pessoas saberiam disto porque vocês fariam as mesmas obras que ele fez. Bem, ele disse, nós fazemos obras maiores. Ele disse, eu não falei as maiores, eu simplesmente quero ver as obras que ele fez primeiro. Ora, você fala, você sabe que não está falando a algum sujeitinho em algum canto, quando você fala a um daqueles teólogos, eles e sua teologia. Assim, ele disse, queremos ver as obras que ele fez. Ou, ele disse, talvez você esteja referindo-se a Marcos XVI. Ele disse, sim senhor, essa é uma delas, sua última comissão à igreja. Ele disse, bem, agora veja você, disse um bocado de gente fanaticamente crê nesse capítulo. Ele disse, mas nós aprendemos dos melhores eruditos na escola que Marcos XVI do versículo 9 em diante não é realmente inspirado. Ele disse, ora, senhor Readhead, ele disse, qual parte é inspirada então? Ele disse, quem sabe o resto da Bíblia não seja inspirado. O Corão inteiro é inspirado. Que tipo de livro você está lendo, chamado Bíblia? Ele disse, eu fiz no meu coração, eu estava vindo para falar com você. Ele disse, eu decidi, em meu coração, que eu viria falar com o irmão. Sim, que eu viria falar com o irmão. Aí está você. Se isso não é inspirado, então e o resto dela? Isto me faz recordar de uma senhora em Chicago. Seu filho foi para um seminário para aprender a ser o ministro, alguma escola bíblica e seminário. E enquanto ele estava fora, a velha mãe ficou muito seriamente enferma e assim eles enviaram uma mensagem ao rapaz para ficar preparado. Sua mãe, com uma febre tão alta, ela tinha pneumonia e disseram que ela poderia haver um chamado de emergência. Assim, o rapaz arrumou suas roupas e se aprontou. Finalmente, no dia seguinte, ele não recebeu nenhuma notícia durante a noite e no dia seguinte. Disseram, está tudo bem. Assim, cerca de um ano mais tarde, ele retornou da escola no leste, certa grande escola de aprendizado. E ele chegou em casa e saudou sua preciosa mãe e ele disse, depois de conversar um pouco com ela, disse, Mãe, nunca tive a chance de perguntar-lhe o que aconteceu. Disse, uma noite, eles me disseram para ficar preparado e na manhã seguinte disseram que a senhora estava bem. Disse, que medicamento o médico usou? Disse, querido, o médico não usou nada. Ele disse, bem, como a senhora fez isto? Disse, você sabe onde aquela pequena missão está aqui, quase no retorno lá na praça? Sim. Disse, havia uma senhora, estavam tendo uma reunião de oração lá uma noite, nesta pequena missão, aquele pobre e humilde grupo de pessoas e, disse, uma delas recebeu a inspiração de vir até aqui e me visitar. E duas mulheres vieram e elas me perguntaram se podiam trazer seu pastor e orar por mim. E um girme com óleo e disseram, e impor suas mãos sobre mim para que eu fosse curada. E disse, você sabe, eu lhes disse, certamente. E elas trouxeram o pastor e ele impôs suas mãos sobre mim e orou. E disse, querido, ele leu na Bíblia mesmo, Marcos, capítulo 16, disse, estes sinais seguirão aos que crerem. E disse, sabe de uma coisa? Na manhã seguinte, o médico estava tão perplexo. Ele não sabia o que fazer. Não havia febre alguma em mim. Oh, disse ele, mãe, a senhora não se associou com aquele grupo, não é? Ele disse, nós na escola, nós aprendemos que Marcos 16, do 9, não é inspirado. Oh, disse ele, mãe, a senhora não se associou com aquele grupo, não é? Disse, veja, ele disse, nós na escola, nós aprendemos que Marcos 16, do versículo 9 em diante, não é inspirado. Ela disse, glória a Deus. Ela disse, glória a Deus. Ora, disse ele, mãe, a senhora está começando a atuar como aquelas pessoas. Ela disse, eu estava somente pensando em algo. Disse, tenho lido a Bíblia de ponta a ponta e outras promessas em outros lugares também, similares a essa. E disse, eu só estava pensando, se Deus pôde curar-me com o que não é inspirado, o que faria ele com aquilo que é realmente inspirado? Isso mesmo. Para mim, é tudo inspirado. Deus me dê a fé para acreditar. Para mim, é tudo inspirado. Deus me dê fé para crer nisso e confirmar isto. Agora vamos mudar, agora por uns poucos minutos, para um caso de tribunal. Agora recordem, estamos entrando em uma sala de tribunal para trazer Jesus, Deus, a cena aqui e submetê-lo a um julgamento justo. Ele ainda é a palavra, mesmo deste dia. Agora, este caso, a causa disto é a palavra das promessas de Deus versus o mundo. Agora, entenda bem o conjunto, ou você nunca entenderá isto. A causa desta acusação é quebra de promessa. Deus não mantendo sua palavra, é uma quebra de promessa. Você sabe o que é isto. Agora, sempre encontramos que o advogado de acusação tem de representar o Estado. O advogado de acusação, creio que é isso mesmo, o advogado de acusação. Se há algum advogado sentado aqui, espero que eu tenha entendido isto certo. O advogado de acusação tem de representar o Estado. Então, o advogado de acusação, neste caso, é o diabo processando a palavra de Deus. O advogado de acusação, neste caso, é o diabo processando a palavra de Deus. O acusado desta palavra é o próprio Deus, porque Ele é a palavra. A testemunha de defesa, neste caso, é o Espírito Santo. E o promotor tem algumas testemunhas aqui esta tarde. E estas testemunhas, uma delas é o Sr. Incrédulo, o próximo é o Sr. Séptico e o próximo é o Sr. Impaciente. Eles serão trazidos à plataforma e juramentados e interrogados. Agora, vocês conhecem os participantes do tribunal. Deus é acusado pelo mundo porque Ele não mantém sua palavra. E o advogado de acusação representa o Estado, o qual representa o mundo. E o advogado de acusação é o diabo que nega que a palavra seja correta. E o advogado de acusação, como testemunhas suas, traz três testemunhas contra a palavra de Deus. E para provar isto, Ele vai provar isto para vocês esta tarde, que Deus não mantém sua palavra. E ela não é, não se deve intrometer com ela. Ela simplesmente não é verdade. Não há nada dela que seja verdade. E o advogado é Deus, o qual é o autor e a palavra para este dia, o mesmo como naquele dia ou em qualquer outro dia. E o advogado de acusação tem suas testemunhas. Agora, você diz, onde está o júri? Estou falando a eles. Vocês são o júri e vocês também são o juiz. Agora, mantenham isso em mente. Vocês são tanto o júri como o juiz, no caso. Eu sou apenas o porta-voz. Agora, temos o tribunal assentado. Agora, o promotor pede ordem. Pede-se ordem na sala do tribunal esta tarde para trazer este caso a uma prova dos fatos. Agora, muitas pessoas já lhe disseram que a palavra de Deus não é confiável. Você não pode depender dela. E assim por diante. E você já ouviu tudo isto. Agora, tragamos isto a um verdadeiro julgamento. Quantos estão querendo, levantem suas mãos e digam, eu gostaria de ouvir, e Jesus Cristo, o qual é a palavra, receber um julgamento justo? E no tribunal, esta tarde, vamos submetê-lo a um julgamento justo. Apenas deixar o inimigo tomar as palavras do inimigo e o que quer que ele tenha para dizer, a ver se é certo. Vamos escavar isto e submeter Jesus Cristo à palavra a um julgamento justo esta tarde. Agora, o tribunal é chamado à ordem. A primeira testemunha que o promotor quer trazer ao banco é, ao banco, é o senhor incrédulo. Ele toma seu lugar no banco para testemunhar. Agora, lembre-se, o senhor incrédulo, não esqueçam estes carácteres agora. Agora, recorde, o senhor incrédulo, não deixe estas personalidades passarem despercebidas agora ou você perderá algo. Você pode perder sua cura. O senhor incrédulo chega ao banco para testemunhar. Sua queixa é que toda a palavra de Deus, de promessa, não é verdadeira. Ela não é verdadeira. Ele alega que em Marcos 16, foi ministrado a ele, a ele, em uma assim chamada reunião do Espírito Santo. E ele vinha tendo problema de estômago por alguns anos e ele foi a um lugar onde estavam o que eles chamam de uma reunião do Espírito Santo. E estava crendo que esta promessa de Marcos 16 era verdadeira. Mãos foram impostas sobre ele de acordo com a promessa de Deus. Ele não tem nada a dizer contra o ministro. Ele leu isto na palavra mesmo. Ele não está processando o ministro, ele está processando Deus. Porque não é culpa do ministro. O ministro está somente lendo o que Deus disse para fazer. E Deus verdadeiramente disse em Marcos 16, E Deus verdadeiramente disse em Marcos 16, E ele diz que é um crente, e ele veio até a reunião onde eles estavam pregando Marcos 16 como sendo verdadeiro. E o ministro, com o batismo do Espírito Santo, havia reivindicado ser um crente e o ministro enviado para este propósito. Ele impôs suas mãos sobre ele. E isto foi há dois meses e seu estômago está simplesmente tão mal como sempre esteve. Portanto, ele alega que Deus não é justo em colocar tal coisa como esta na palavra, quando isto não é verdade. Agora, que ele desça, ele testificou. O próximo no banco é o Sr. Séptico. Ele quer dar um testemunho. O Sr. Séptico diz que ele tinha estado incomodado com tuberculose por cerca de 15 anos. Mas ele não estava retorado ainda, ele continuou se rompendo. 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 Mas ele não estava aposentado ainda. Este somente se mantinha irrompendo, apenas se mantinha avançando. Ele ficava um pouquinho melhor e então avançava. E ele ficou sabendo de um lugar na cidade onde se supunha estar um pregador piedoso pregando. E pessoas afirmavam que estavam sendo curadas de acordo com uma promessa de Deus encontrada em Tiago 5, 14. Onde na palavra de Deus diz Se estiver alguém doente entre vós, chame os presbíteros da igreja e orem por ele, ungindo-o com azeite. A oração da fé salvará o doente e Deus o levantará. E ele estando enfermo e sendo um crente, ele foi até esta reunião onde todas as pessoas afirmavam que estavam sendo curadas por este piedoso pastor. Ele foi ministrado de acordo com Tiago 5, 14. E o pastor ministrou exatamente de acordo com a palavra, ungindo-o com azeite e orou por ele. Uma oração que o pastor disse ser a oração da fé na qual ele creu. E isto foi há cerca de um ano e ele nunca obteve nenhum resultado disto. Portanto, esse senhor céptico se queixa de que Deus é injusto em colocar tal promessa como essa na Bíblia e então não se parar por detrás disto. Agora recordem, estou lendo promessas do evangelho completo aqui. A próxima testemunha subirá ao banco agora. O promotor chama sua próxima testemunha antes que ele conclua o caso. Sua próxima testemunha é o senhor impaciente. Agora estes são personalidades sobrenaturais que habitam em personalidades. Vejam agora, eles habitam. Assim, o senhor impaciente vem e ele afirma que um dia estava lendo na Bíblia. Ele não frequentava igrejas, mas ele era um crente. Assim, um deles foi a um evangelista e o outro foi a um pastor. E este sujeito era apenas um crente secreto que ficava em casa. E ele foi e estava lendo em Marcos capítulo 11, versículos 22 e 23, se vocês estão anotando essas escrituras. Onde o próprio Jesus afirmando ser Deus, Emmanuel, fez esta afirmação com seus próprios lábios. Em verdade, em verdade, vos digo que qualquer que disser a este monte, Ergue-te e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, pode receber o que pediu. E ele também disse que quando orar, diz, Crede que recebereis o que pedis e isto vos será dado. Ele diz que tem sido coxo dos pés por cerca de 25 anos. E que há cinco anos, enquanto estava sentado na sala, Sentindo que foi inspirado a ler a palavra na qual ele afirma ter crido, E de todo o coração, ele creu nela. E ele então disse com sua própria voz, E ele então disse com sua própria voz, E ele está exatamente tão aleijado como sempre esteve. Assim, portanto, o Senhor impaciente quer colocar seu testemunho contra a palavra, sendo a infalível, Quero colocá-lo contra a Bíblia, sendo a palavra inspirada. Ele diz que esta promessa não é verdadeira. Ele testou isto e isto não era verdadeiro. O Senhor Sceptico disse que ele testou isto e isto não era verdadeiro. O Senhor Incrédulo disse que ele testou isto e isto não era verdadeiro. Todas as três testemunhas apresentam leituras escriturísticas, promessas escriturísticas, E dizem que esta promessa declara isto, você pode ler isto na Bíblia, E eles são uma testemunha de que isto não é a verdade. Portanto, a Bíblia deve ser jogada fora, porque se uma parte disto, um versículo disto, não é digno de confiança, Eu não poderia confiar em nada disto. Isto tem de ser tudo a verdade ou nada disto, é a verdade. Uma corrente é somente tão forte quanto o seu elo mais fraco. Vocês sabem o que quero dizer. Agora, o promotor sobe agora para trazer a acusação E para concluir o caso. Ele quer concluí-lo. Agora, observem o que ele diz. Deus não está justificado em colocar promessas tão temerárias em sua palavra, Para por elas testar a fé de seus filhos, porque elas não são verdadeiras. Ele tem testemunhas aqui para provar que esta palavra que Deus prometeu em sua palavra, Para ser a verdade, ele tem testemunhas aqui e pode mostrar, Ele está com testemunhas aqui para provar que esta palavra que Deus prometeu em sua palavra, Para ser a verdade, ele está com testemunhas sentadas aqui e pode mostrar através de provas médicas e por testemunho Que elas têm estado doentes, elas têm estado desse jeito, elas têm estado daquele jeito, E elas têm aceitado estas que deveriam ser divinas escrituras inspiradas, E as posto à prova, e elas não são verdadeiras. Ele está com testemunhas para provar isto, que estas palavras não são verdadeiras, Porque ele falhou em cada uma delas então. Agora, agora observem novamente, E ele falhou, Deus falhou ao fazer estes crentes que creram em sua palavra, Tomaram isto com toda a exatidão, Levaram a cabo a rotina exatamente o que ele disse, E então Deus nunca moveu um dedo no sentido de fazer qualquer coisa para com sua promessa. Anos e anos se tem passado. Então ele disse, e se as outras escrituras, como ser batizado, Quem crer e for batizado será salvo, Então, não há ninguém salvo? E estas escrituras que prometem que ele retornaria, Não há nenhuma delas certa, Porque estas não são certas, e aquela não é certa. É somente um livro de ficção. E estes homens são crentes, Entretanto, ele, Deus, promete que todas as coisas são possíveis aos crentes, E estes são crentes. Ainda assim, novamente, ele afirma estar vivo depois de sua crucificação. A Bíblia diz que ele se levantou dentre os mortos, E permanece o mesmo, ontem e hoje, eternamente. E ninguém tem visto este homem com cicatrizes e cravos em suas mãos, Caminhando no meio da igreja, e assim por diante. E o Hebreus 13, 8, não é assim. Ele não é o mesmo de ontem e para sempre, Porque ele nunca era mais do que um homem. Ele não pode manter suas promessas. Ele provou por estes testes que ele não mantém suas promessas. Por isso, o livro deveria ser tirado no canto de fogo e esquecido. Não há assim. E Hebreus 13, 8, não é assim. Ele não é o mesmo ontem e hoje, eternamente, Porque ele nunca foi nada mais que um homem. Ele não pode manter sua promessa. Ele provou por estas testemunhas que ele não mantém sua promessa, Portanto, o livro deveria ser jogado na lata de lixo e esquecido. Não há tal coisa. Agora recordem, eu estou usando a voz do promotor concluindo o seu caso. Muito bem. Ele disse em Lucas 17, 30, onde ele disse, Nos últimos dias, o Filho do Homem seria manifestado. Deus se manifestaria a semente de Abraão. Como ele ouviu um pregador fanático pregar uma vez e dizer que ele se manifestaria novamente em seres humanos, chamado o Filho do Homem. Apocalipse 10, ele diz que ele afirmou que o mensageiro do último anjo, de acordo com a era da igreja de Laodiceia, a qual estava prevista ser a morna, que Jesus seria, o qual é a palavra, posto para fora da igreja. Ele acreditou que nessas testemunhas, que havia sido coisas que não haviam sido reveladas para os reformistas nos dias primeiros. Mas nos últimos dias, que no 7º anjo, 7º messengers, que todas essas escrituras seriam reales e manifestas, Ele afirmou que nestas dispensações que tinha havido coisas que não tinham sido reveladas aos reformadores nos dias primitivos. Mas nos últimos dias que, o fim, a mensagem do 7º anjo, do 7º messageiro, que todas estas escrituras seriam tornadas reais e manifestadas, não há tal pessoa na Terra, nunca houve e nunca verá, ele afirma. Ele afirma que nisso, Deus afirma em sua Bíblia que a igreja se tornaria formal e se afastaria de seus padrões, que em Malaquias 4, ele enviaria novamente um profeta, o qual ele já enviou duas vezes, Elias e João Batista. Ele enviaria um profeta pelo... E Elias estaria no poder de Elias. E seu ministério, suas atitudes, tudo seria Elias. E então, em seu ministério, ele estaria chamando o povo desta condição formal de volta à real e genuína fé dos pais apostólicos. E não há tal coisa acontecendo. E ele também afirma que ambos os céus e a Terra falhariam, mas sua palavra nunca falhará. E ele diz que ele tem provas aqui esta tarde para mostrar que ela falha. E quem é este Jesus que ressuscitou dentre os mortos? Vocês estão todos animados por um monte de psicologia mental. E não há tal coisa. Vocês estão confiando em uma falsa esperança. Agora, eu penso que ele já falou o suficiente. Eu penso que ele já trouxe a discussão à Bíblia inteira. Agora, que ele se sente o promotor. Agora, que as testemunhas do promotor também desçam, elas descem do banco. E na plataforma agora, chamaremos a testemunha de defesa, o Espírito Santo. Ele vem falar. Espero que vocês vejam a maneira como o promotor concluiu seu caso com a Escritura. Agora, a testemunha de defesa, a qual é o Espírito Santo, vem para defender o acusado, a palavra. Penso que eles não poderiam ter obtido um melhor. Em primeiro lugar, ele conscientiza o tribunal que o intérprete da palavra de Deus para as pessoas, o promotor, é o mesmo intérprete que interpretou a palavra de Deus para a Eva. Ele quer que o tribunal entenda isso, que o intérprete é o intérprete de Eva, o qual disse que tudo isso estava correto, a não ser por uma palavra. E ele quer que vocês saibam também, ele foi aquele, recordem, que escreveu a Bíblia. Ele também quer que vocês saibam que, no princípio, que uma palavra tirada da palavra de Deus causou toda a morte e tristeza e enfermidade. E ele quer que vocês saibam que Deus também disse em sua palavra no último capítulo, do mesmo modo, como no primeiro, que qualquer um que tirar qualquer coisa daqui, ou acrescentar qualquer coisa a ela, sua parte será tirada do livro da vida. Tem de ser a palavra, e essa somente. Ele quer que o tribunal saiba que quem fez toda esta dura conclusão agora é o intérprete de Eva. Ele quer que vocês, esta, pedir a atenção desse tribunal novamente, isto é, a testemunha de defesa, ele quer pedir a atenção desse tribunal e mostrar-lhe que as promessas são somente para crentes, não crentes, não crentes manufaturados, impacientes ou sépticos. Muda o quadro, não muda? É somente, não para aquelas pessoas que se chamam a si mesmas de crentes, é para os crentes somente, não para aqueles que dizem que são crentes. Satanás diz que é um crente também, vocês sabem, não é para eles, é somente para os verdadeiros crentes. E esta testemunha de defesa deveria ter condições de saber se estes homens são crentes ou não, porque, afinal de contas, a testemunha de defesa é o vivificador da própria palavra. Ele sabe se você creu ou não, ele é aquele que foi dado por Deus para fazer que ela se cumpra. Aleluia! Ele é aquele que prova isso, ele é aquele que faz que ela se cumpra, ele é aquele que sabe se ela caiu no lugar certo ou não, esta testemunha de defesa é em favor da palavra. Notem, ele quer novamente convocar os crentes. A testemunha de defesa sabe se é ou não é, ele é o vivificador da palavra. E novamente, ele pede a atenção deste tribunal para a palavra de promessa que está em questão. Ele nunca fixou nenhum tempo específico para estas coisas acontecerem. Vê como se pode interpretar a palavra erroneamente para você? Agora, estes sujeitos que dizem, deixem-me ver isso acontecer, vejam vocês, eles nem ao menos leem a palavra corretamente. Isto é, se o homem é um verdadeiro crente, ele ainda não fixou nenhum limite de tempo. Ele também quer que o tribunal recorde que esta palavra está escrita em Jesus Cristo. A palavra manifestada disse, a palavra é uma semente que um semeador semeou. E a semente só pode produzir a si mesma, produzir sua promessa, se ela estiver no tipo certo de solo que vivificará a semente. Amém! Estamos mudando um pouco o caso, não estamos? Tem de estar no lugar certo! Um grão de semente em cima deste púlpito nunca produzirá uma colheita. Um grão de milho aqui em cima, em arenito, não fará nada. Um grão de milho tem de cair na terra que foi fertilizada para aquele grão de milho. Ou ele não crescerá. E Deus disse que a sua palavra é uma semente que um semeador semeou e ela tem de cair no tipo certo de solo. Esse solo é fé. É uma semente e tem de cair nesta terra ou ela não poderá ser vivificada. Em outras palavras, o Espírito Santo, testemunha de defesa aqui, diz que ele nem ao menos pode vir a ela, até que ela caia no tipo certo de solo. Ele é o vivificador dela. A testemunha de defesa chama a sua primeira testemunha. Acho que se o promotor pôde chamar testemunhas aqui na terra com o objetivo de provar que a palavra esteja errada, então penso que a testemunha de defesa tem o direito de chamar testemunhas que possam provar que ela é certa. Porque a questão agora é entre crentes e incrédulos com a palavra, da maneira como a palavra cresce. A testemunha de defesa quer apresentar a este tribunal esta tarde a primeira testemunha, que é a Noé. Noé disse que ele viveu em uma era muito científica. Noé quer testemunhar. E ele disse que viveu em um dia quando as pessoas tinham se afastado de milagres e coisas tais. E então ele ouviu a palavra de Deus dizer de que ele ia destruir a terra por água e a água desceria de cima e a chover, o que nunca tinha sido feito antes. Mas ele diz que a palavra de Deus, ele sendo um profeta, a palavra veio a ele e ele começou a pregar que a palavra ia se cumprir porque ela era Deus. E ele também quer que este tribunal saiba que o senhor incrédulo, o senhor séptico e o senhor impaciente tentaram-no o tempo todo. Mas, sendo um profeta, sabendo que Deus não podia mentir, ele se manteve firme com a palavra, apesar de tudo. Eles o procuraram e disseram, agora, Noé, o senhor incrédulo disse, como você vai provar que existe chuva lá em cima? Eu não sei onde ela está, mas se Deus assim o disse isso, isso encerra o assunto. Como vai chover quando não há chuva nenhuma lá em cima? Eu não sei. Mas Deus assim o disse e isso encerra o assunto. O senhor séptico aproximou-se e disse, se fosse para ver tal coisa como chuva caindo de lá, então, ele vai ter de descer até aqui e apanhar chuva e colocá-la lá em cima. Como é que ele vai fazer isso? Eu não sei. E depois que eu construí a arca, a primeira coisa que ele deseja dizer é que, quando ele fez esta afirmação, sendo um profeta entre o povo, todos riram-se dele e disseram, eu não vejo chuva alguma. Bem, quando ele começou a trabalhar na arca, eles disseram, quem sabe depois que a arca, o senhor impaciência, tentou dizer-lhe, quem sabe depois que a arca esteja construída, então vem a chuva. Mas, quando a arca ficou completa, ainda não choveu! Não choveu no dia seguinte, não choveu na semana seguinte, não choveu. Não choveu no mês seguinte, no ano seguinte, e quando ele completou a arca, ainda não choveu! E então, ele disse, um dia, a voz de Deus voltou a ele, ele disse que ele veria um sinal sobrenatural no meio da natureza, que os pássaros e animais estariam entrando nela. E então, o senhor incrédulo riu dele e disse, tornou-se uma habitação de pássaros, ele fez um abrigo para pássaros em vez disso. E todos riram e zombaram dele. Mas, um dia, Deus falou-lhe e disse, vá na arca. E Noé se pôs de pé na porta e disse, vocês estão recebendo o seu último chamado, entrem! E ninguém entrou a não ser sua própria família. Assim, ele disse que entrou na arca e ele disse à sua pequena e amada família agora, este é o profeta Noé. Oh, mais uma hora, sem dúvida, e a chuva estará caindo. E quando ele entrou, a porta sobrenaturalmente fechou-se após ele. Ele disse, Você vê agora, querida, a sua esposa, as suas noras e as seus filhos. Estamos trancados aqui dentro com Deus. Agora temos uma janela aqui em cima. Subam os degraus bem depressa. Não percam isto. Subam correndo bem depressa. E venham aqui em cima agora. Está prestes a chover, sem dúvida. E algumas das pessoas lá fora que o ouviram pregar disseram, E se aquele velho fanático estiver certo? O senhor incrédulo, o senhor séptico, o senhor impaciente, todos eles se aproximaram e disseram, Vamos descobrir. Noé, você está aí? Sim. Abra a porta. Gostaríamos de fazer uma visita. Deus fechou a porta. Não posso abri-la. Não tem trinco aqui com que abri-la. Agora eles disseram, O velho excêntrico, ele entrou lá e fechou aquela porta, e tentando fazer-nos pensar, É um embuste. Ele está tentando nos assustar. E lá estão as testemunhas do promotor sentadas lá, Ouvindo tudo isto. Porque elas são culpadas de fazer isto. A Bíblia assim o disse. Escarnecedores. E eles escarneceram de mim e zombaram de mim. E até mesmo eu próprio, eu estava esperando a chuva. O dia todo não houve chuva. No dia seguinte, não houve chuva. No dia seguinte, não houve chuva. Quatro dias, nada de chuva. Cinco dias, nada de chuva. Seis dias, nada de chuva. Mas Deus não me disse quando ia chover. Ele apenas disse, vai chover. Ele nunca fixou nenhum limite de tempo. Ele apenas disse, vai chover. Ele nunca disse, as soon as você lê as mãos no chão, eles vão subir e correr ao chão, como o sceptico quer fazer você pensar. Ele disse, eles vão se recuperar. Amém. Ele nunca disse, tão logo vocês imponham as mãos sobre os enfermos, eles saltarão e correrão em volta, como o sceptico quer fazer você pensar. Ele disse, eles serão curados. Ele nunca disse quando, como. Eles serão. Ele disse, a oração da fé salvará o doente. em Tiago 5, 14, Deus o levantará. Quando? Ele não disse. Ele apenas disse que ele se levantaria. Marcos 16, ele disse, diz a esta montanha, be movido, não adota no teu coração, mas acredite que o que você disse, vai vir a passar. Ele não disse quando, ele disse que iria. Amém. Aleluia. Marcos 16, ele disse, diz a esta montanha, ergue-te, e não duvides em teu coração, mas crê que se fará aquilo que dizes. Ele não disse quando, ele disse que aconteceria. Aleluia. Vê aquele falso intérprete da palavra lá? Vê aquele falso intérprete da palavra lá? Ele disse, ele está em um carro de pedaço por um tempo. Vê me ver. Ele diz que ele tem fé, aquele demônio. Vê quem ele é? Então, você diz, bem, deixe-me vê-lo fazer que este homem, ele tenha estado na cadeira de rodas por um longo tempo. Deixe-me ver, ele diz que tem fé, aquele demônio. Vê quem ele é? Jesus nunca disse que ele ia se direto e ia se direto. Jesus nunca disse que eles dariam um salto e receberiam isto imediatamente. Muitos pentecostais têm pensado a mesma coisa, mas a Bíblia nunca disse isso. Ele disse que se eles crescem, eles ficariam curados. e ele tem sua testemunha aqui para prová-lo. Noé disse, depois de 120 anos, então ele choveu. Mas ele choveu. Noé disse, depois de 120 anos. Então choveu. Mas choveu. Noé sabia que ia ver isso em sua geração, porque ele construiu a arca e estava pronta para entrar. Agora descobrimos que isso foi verdade. Agora descobrimos que isso foi verdade. Agora a segunda testemunha vamos convocar. Convoquemos Abraão. Ele disse que eu era um profeta e eu profetizei sob a inspiração de Deus. E ele me disse que minha esposa, eu era 65 anos e eu 75 na época, que eu ia ter um bebê por Sarah. Ele disse, eu era um profeta e eu profetizei sob a inspiração de Deus. E ele me disse que minha esposa, tendo 65 anos de idade e eu 75 na época, na ocasião, que eu ia ter um bebê com Sarah. Ainda assim, sem dúvida, ela era, eu era, estéreo, ela era, seu ventre estava morto. Ela estava, há 25 anos ou mais, além da menopausa. Eu tinha vivido com ela por todos estes anos e não tinha havido nenhum sinal de filhos. Ela estava, seu ventre estava morto. Mas Deus me disse que eu ia ter um bebê com ela. E você sabe, Sr. Inglaterra, Sr. Skeptico e Sr. Impatiente, E vocês sabem, o Sr. Incrédulo, o Sr. Séptico e o Sr. Impaciente, depois dos primeiros 28 dias, quando nada aconteceu a Sarah, eles riram de mim e zombaram de mim. No primeiro ano, eles me disseram quantos filhos você tem agora? Após o primeiro ano, eles vieram a mim e disseram quantos filhos você tem agora? Mas, depois de 25 anos, o bebê veio à cena. Isso aconteceu. Deus não disse você vai ter um bebê semana que vem com Sarah. Ele nunca especificou nenhum prazo. Ele disse que ele teria um bebê com Sarah. Ele nunca disse quando. Ele simplesmente disse que ele teria. assim Abraão disse e eu não duvidei da promessa de Deus por incredulidade. Mas, à medida que tardava, eu ficava mais forte o tempo todo. E vendo que eu me enfraquecia no físico, que era um impedimento à vinda do bebê, ao invés de ficar mais fraco na fé, eu ficava mais forte na fé, porque eu sabia que Deus era apto para manter sua palavra. assim um dia, eu estava sentado conversando com Sarah e o anjo do Senhor chegou. Três homens, dois deles foram a Sodoma. Um ficou ao meu lado e falou comigo e contou-me as coisas que iam acontecer. E eu estava velho e de ombros caídos e Sarah mal podia andar. E, vocês sabem, logo no dia seguinte, eu comecei a ver aquela corcunda desaparecer de minhas costas e meu cabelo começou a ficar preto e as bochechas de Sarah ficaram coradas. Agora vocês dizem, radical, irmão Branham, só um minuto. Vejam se isso lhe aconteceu. notem, eles voltaram a ser um jovem e uma jovem. Como vocês dizem, irmão Branham, Deus esconde sua mensagem entre as linhas. O seminário nunca vai saber. É verdade. Não, não. É uma história de amor. Agora vocês dizem, oh, irmão Branham, agora Deus esconde sua mensagem entre as linhas. O seminário nunca saberá isto? Isso mesmo. Não, não. É uma história de amor. Minha esposa está lá. Ela me escreve uma carta e ela diz uma coisa na carta, mas eu consigo ler entre as linhas. Eu sei do que ela está falando porque eu a amo. Eu simplesmente conheço a natureza dela. eu sei o que ela quer dizer. Estou sentado aqui esta noite, Billy. As crianças estão na cama. Estou pensando em você. Oh, eu sei o que ela está querendo dizer. Vejam, vejam, porque eu a amo. E se você está apaixonado por Deus e o Espírito de Deus está em você, o Espírito Santo, ele mesmo é o intérprete desta palavra. notem, eles estavam bem avançados em idade agora. A Bíblia assim o diz. Rapidamente agora, chegando a um final. Então, ele disse, eu voltei a ser um jovem. ela voltou a ser um jovem. Você diz, oh, irmão Branham. Ouçam, para poder ter aquele bebê, seu ventre estava morto, sua corrente de vida estava morta. Agora, para ter, ele teria de fazer-lhe um outro ventre? Teria ele de fazê-lo? E então, eles não tinham estas mamadeiras que eles enfiam na boca do bebê, de modo que a mãe possa ficar vagueando por toda a parte. Naqueles dias, tinha de ser uma ama de leite. Então, para fazer isso, as amas de leite estão secas. Então, ele teria de fazer novas amas de leite para alimentar o bebê. Assim, para fazer isto, as veias mamárias estavam secas, de modo que ele teria de fazer novas veias mamárias assim por diante para alimentar o bebê. E uma outra coisa, uma mulher de 100 anos de idade, indo para o trabalho, ela teria de fazer um novo coração. E uma outra coisa, uma mulher de 100 anos de idade entrando em trabalho de parto, ele teria de fazer-lhe um novo coração. estão vendo? Então, ele não apagou, ele mostrou o que ele vai fazer com todos os bebês de Abraão. Eles vão voltar para um novo corpo para receber o sonho que nós estamos procurando. Amém! Eu ainda acredito na promessa. Amém! Assim, ele simplesmente não o encheu de remendos. Ele mostrou nele o que ele vai fazer a toda a semente de Abraão. Eles ficaram jovens de novo. Obterão um novo corpo para receberem o filho vindouro pelo qual estamos esperando. Eu ainda creio na promessa. Você diz radical. Muito bem, só um minuto. Observem, eles fizeram uma viagem 300 milhas de onde eles estavam até a terra dos filisteus, até Gerard. E lá estava um jovem chamado Abimeleque. Ele era rei. E ele estava procurando uma namorada e todas aquelas bonitas moças filisteias. Aqui vem a pequena vovó Sara agora com seu chale e Abraão. E Abraão disse Querida, quero que você me faça um favor. Disse Você é tão bela de se olhar quando aquele rei a vir ele a tomará por mulher. E quando as pessoas virem, ela é tão bonita. E quando o povo a viu ela era tão atraente vovó ela era tão atraente que Abimeleque a tomou para ser sua mulher. E então ele apareceu a Abimeleque em um sonho e disse O marido dela é meu profeta. Toque nela e você é como um homem morto. Não é mesmo? Ele está mostrando o que ele vai fazer com todos os filhos de Abraão. Ele não disse quando ele vai fazer mas ele disse que ele vai fazer. Ele está mostrando lá o que ele vai fazer a todos os filhos de Abraão. Disse Ele não disse quando ele o faria mas ele disse que ele o faria. Está tudo bem amigo apenas deixe que isso siga em frente. Ele o fará de todos os modos. Ele prometeu isto. Agora 25 anos depois Sarah teve o filho desde o tempo da promessa. A palavra nunca disse quando ela ia ter mas disse ela ia ter. Agora mas 25 anos mais tarde Sarah teve o bebê desde o tempo da promessa. A palavra nunca disse quando ela o teria mas disse que ela o teria. Aprecemo-nos com estas testemunhas agora. Terceira testemunha Moisés Ele disse que Deus lhe deu um sinal para fazer para provar que aquela era a palavra para aquela era. Ele tomou a palavra com um sinal e uma voz e desceu até a presença de pastor faraó. E pastor faraó disse esse é um truque barato de mágico tem homens aqui que podem fazer a mesma coisa e eles o fizeram personificadores Ele disse se eu não tivesse sido um profeta e sabido que aquela era a palavra prometida eu teria dito que não existe nada de especial nisso porque estes personificadores aqui fora estão fazendo a mesma coisa que eu estou mas ele sabia que isto vinha de Deus assim ele ficou firme Deus disse que ele libertaria o povo e eles viriam a uma montanha ele esperava que talvez eles fossem voltar naquele dia mas foi anos depois mas eles voltaram eles chegaram a uma montanha Deus cumpriu sua palavra ele os levou para a terra prometida como ele disse ele tinha crido na palavra de Deus agora bem rapidamente vou tomar outra testemunha a quarta testemunha é Josué ele disse quando Deus nos deu a promessa e nós cruzamos para são apenas cerca de 40 e poucas milhas e quando chegamos a Cádiz Barnea Moisés enviou testemunhas para descobrir se nós podíamos tomá-la ou não e ou os Amalequitas e aqueles grandes gigantes e altos muros disse nós não poderíamos tomá-la de modo algum parecia mas alguém atravessou e trouxe algumas evidências de que a terra era boa assim ele disse todo o restante das tribos eles disseram oh não podemos tomá-la ele disse eu me pus de pé e aquietei o povo e lhes fiz saber que não era o tamanho da coisa lá era a promessa de Deus e Deus ia fazê-lo ele disse depois que eu consegui que o povo se aquietasse ele não nos fez atravessar o dia seguinte a semana seguinte 40 anos mais tarde ele nos fez atravessar mas ele não disse quando ele nos faria atravessar ele disse que ele nos faria atravessar assim nós atravessamos gostaria que Isaías viesse só por um momento observem Isaías ele disse eu era um profeta vindicado no meio do povo todos criam em mim desde o rei Uzias para baixo eles criam em mim eu era um profeta vindicado o que eu dizia Deus fazia acontecer ele fazia minhas palavras que eu dizia acontecerem porque eu as falava em seu nome Jeová ele disse um dia Jeová falou-me e disse eu vou lhes dar um sinal uma virgem conceberá e eu o fiz eu simplesmente falei isto como Jeová disse disse e quero que vocês saibam disso este tribunal que todas as jovens hebraicas prepararam os sapatinhos de bebê e tudo mais para terem este bebê uma virgem ia conceber e o tempo passou meses isto não aconteceu semanas isto não aconteceu cerca de oitocentos anos mais tarde isso aconteceu mas uma virgem concebeu e deu a luz um filho Jeová nunca lhe disse que isso aconteceria amanhã alguma virgem em sua era ele apenas disse uma virgem conceberá e isso encerrou o assunto ele não disse quando ele apenas disse que ela conceberia agora se for do agrado do tribunal posso eu ser sua próxima testemunha gostaria de testemunhar por ele a próxima testemunha a promessa da palavra para este dia é do que eu testemunho ao nascer como um garotinho em Kentucky vocês veem isso nos cartões de oração e tudo aquela luz se fez presente lá eu contei a mamãe e ao papai ao longo de todo este período espero que isto não dê a impressão que é uma questão pessoal mas apenas estou me apresentando para testemunho diante dele este é ele em forma de palavra eu não sabia o que isso significava ninguém sabia lá longe naquelas montanhas em uma pequena e velha nem ao menos tinha uma janela de vidro como vocês todos tem agora tinha assim uma pequena porta que se empurrava para abrir como janela e aquela manhã uma luz entrou eu contava para as pessoas contava para mamãe as coisas que eu contava elas sempre aconteciam daquela maneira eles não criam nisto eles diziam isto não é assim mas cerca de 30 anos mais tarde Deus provou isto através de prova científica que isto era assim isto era assim porque isto era uma promessa na árvore aos 7 anos idade onde a voz falou-me e disse nunca fume masque ou beba ou corrompa seu corpo e eu na casa de um fabricante clandestino de bebidas alcoólicas nem ao menos sabia o que era uma bíblia nada mais que apenas uma palavra nós poderíamos talvez encontrar um almanac mas não uma bíblia em nossa casa nada senão um bando de não falando contra meus parentes mas Deus sabe tudo acerca disto não havia maneira alguma meus parentes antes de mim antes disso eram católicos eles tinham todos se casado fora de igreja ido embora e não havia religião em absoluto nós nem ao menos dávamos atenção alguma a isto mas ele me disse o que ia acontecer que eu não devia fumar ou beber ou corromper meu corpo de nenhuma maneira haveria um trabalho para eu fazer quando eu ficasse mais velho bem isto aconteceu anos e anos depois disso como eu saberia que ia ser um ministro eu odiava até a ideia de ser um pregador mas isto aconteceu de todos os modos isto serve para mostrar que ele mantém sua palavra 17 anos mais tarde ele apareceu a mim lá em um arbusto encontramos no dia seguinte depois disso que ele mostrou-me uma ponte cruzando o rio estendendo-se através dele mostrou que 16 homens caíram dela eu contei para a mamãe recostado a uma árvore olhava para isso ela disse e você caiu no sono querido eu disse não de jeito nenhuma mãe eu vi isso exatamente 17 anos depois daquele dia a ponte municipal em Jeffersonville estendeu-se até Kentucky e os sétimos e os 16 homens perderam a vida nisto exatamente como foi dito assim tem o senhor incrédulo me tentado o tempo todo e deixem-me chamar a atenção deste cego promotor acerca de Jesus estar aqui com cicatrizes e cravos em sua mão ele nunca disse tal coisa ele disse que quando ele retornar do céu que todo joelho se dobraria e todo olho ouviria e toda língua confessaria ele somente prometeu retornar no poder do espírito e vindicar sua palavra de Marcos e quanto ao que ele faria eles simplesmente não eles simplesmente não captam isto agora agora baseado nesta discussão esta tarde e nós vivendo o que eu vou ter de omitir vocês me veem virando estas páginas de texto e coisas tais eu tenho de apresentar isto mas penso que estamos perto o suficiente agora para concluir agora ainda assim eles não crerão nisto Jesus prometeu que como aconteceu nos dias de noé e como aconteceu nos dias de ló assim seria no último dia nós já estamos com isto isto está aqui isto já estava indicado simplesmente tantas escrituras na era de Sodoma o que aconteceu com Abraão retornaria novamente para a semente real de Abraão a qual está em Cristo Cristo retornando na forma da palavra operando em seres humanos e mostrando os sinais que ele prometeu que isto assinalaria isto faria ele prometeu que ele o faria Deus prometeu isto e Deus manterá sua promessa e agora e agora uns poucos anos atrás eu lhes disse que ele me falou e disse haveria três estágios deste ministério e um deles consistiria em tomar as pessoas pela mão e saberia quais eram seus problemas quantos se lembram disso certamente não lhes disse eu que se eu fosse sincero que ele me disse aconteceria que eu chegaria até mesmo a conhecer o segredo que estava em seus corações disse lhes eu isso quantos se lembram disso aconteceu isto nunca aconteceu no dia seguinte foram anos mais tarde mas aconteceu e ele falou lá embaixo no rio ele disse como João Batista foi enviado para proclamar a vinda de Cristo ao final de seu ministério Jesus veio e como João foi enviado assim seu ministério precederá a segunda vinda de Cristo e tem havido um reavivamento universal no meio do povo de Deus no mundo inteiro nos últimos 15 anos o mais longo reavivamento qualquer historiador sabe que nenhum reavivamento dura mais de 3 anos e este tem 15 anos e olhem para a igreja hoje ela esfriou estamos esperando pela sua vinda ele está vindicando-se a si mesmo mostrando agora todas todas estas coisas aconteceram ele prometeu lá que você saberia o segredo do coração agora o terceiro estágio está começando a irromper no ministério agora não vou tomar tempo para entrar nisso porque penso que não deveria mas muitos de vocês aqui sabem acerca vejam do que tem acontecido agora quando eu lhes disse quando da minha primeira vinda a Kansas City aqui e em Arkansas que estas coisas aconteceriam e aqui estão elas nós somos testemunhas vivas de que elas aconteceram Deus disse que acontecerá não disse que aconteceria imediatamente e ele disse que sucederia Marcos 16 diz estes sinais seguirão aos que crerem se eu não sou um crente então porque tem sido esta palavra vindicada como sendo a verdade se vocês não são crentes então porque Deus lhes deu o Espírito Santo talvez você tenha todos os tipos de demonstrações você possa correr falar em línguas e fazer coisas como as pessoas que tem o Espírito Santo mas se não é uma coisa genuína em seu coração isso nunca trará aquela palavra à vida mas se é uma coisa genuína e dentro céus e terra passarão mas essa palavra não pode falhar estes sinais seguirão aos que crerem se eles impuserem as mãos sobre os enfermos eles serão curados e você vê outros sendo curados ele não disse que eles seriam curados imediatamente ele disse eles seriam curados se eles crescem nisto quantos que ouvem que essa é a verdade quantos creem que a palavra de Deus ainda correta ela é simplesmente mal interpretada para as pessoas vocês não creem nisso é simplesmente mal interpretada agora agora não lá nos dias de Lutero não lá nos dias de Paulo não lá nos dias de Noé e estas outras testemunhas não 15 anos atrás quando eu lhes disse que estas coisas aconteceriam mas hoje em Topega Kansas este dia esta hora este minuto chamemos a palavra de Deus para provar os fatos ele prometeu que isto aconteceria nos últimos dias agora creem vocês que ele mantém sua palavra ele tem de manter sua palavra para ser Deus ele tem de fazer isto ele tem de manter sua palavra agora prometeu ele como aconteceu nos dias de Sodoma seria a mesma coisa na vinda do filho do homem que ele seria revelado nos últimos dias como ele foi a Abraão e a sua semente em Sodoma prometeu ele isso Lucas capítulo 17 versículo 30 vocês podem ler isto agora ele prometeu isso ele disse que ia acontecer Jesus disse que todas as escrituras têm de ser cumpridas tudo o que ele prometeu prometeu ele em Malaquias 4 o que ele ia fazer nestes últimos dias e imediatamente depois disso viria fogo e queimaria completamente o incrédulo e o justo caminharia sobre as cinzas do incrédulo isso mesmo bem estamos bem aqui a porta agora um pouco antes do grande dilúvio vir o que prometeu ele um pouco antes da saída de Moisés ir para tirar os filhos de Israel o que aconteceu um pouco antes da vinda de Jesus o que aconteceu João nós não o trouxemos para testemunhar nós estávamos com ele aqui embaixo mas não como testemunha como ele foi chamado para fora de toda teologia daquele dia para ir para o deserto porque ele deveria identificar ele tinha de identificar o Messias bem se nós tivéssemos ido até a escola até seu pai disse agora eu sou um grande amigo de seu pai ele foi um grande homem eu amo e eu sei agora não é o irmão jones aquele messias agora você sabe João ele é veja ele se separou com a idade de nove anos ele foi para o deserto porque ele era um amante do deserto o espírito de e o espírito de Elias não era Elias ele era um homem era o espírito de Deus com aquela palavra naquele dia e ele foi para o deserto então quando ele saiu ele tinha de identificar o Cristo não o bom homem mas sobre aquele que vires descer o espírito não o homem que era o melhor mestre não o homem que era a mais preciosa pessoa na região naquele dia mas sobre aquele que o espírito santo ele mesmo identificou como a palavra a própria palavra ela mesma identificou a palavra agora ele prometeu isso nos últimos dias Jesus faria seria o mesmo ontem e hoje e eternamente vocês creem nisto agora inclinemos nossas cabeças só um momento tenha fé não duvide creia tchau 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 Graças ao Senhor, muito bem. Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Vocês creem nisto? Agora, o que prometeu ele para vindicar-se a si mesmo? Em um homem, uma carne humana, como ele fez a Abraão. Quando o Filho do Homem... Seria o Filho do Homem, não o Filho de Deus agora. Agora, o Filho de Deus é um Filho do Homem. Em Ezequiel, capítulo 1, versículo 2, Jeová chamou Ezequiel de o Filho do Homem, exatamente o que Jesus chamou-se a si mesmo. Vocês compreendem isso através do ensinamento da semana. Agora, vejam, o que é o Filho do Homem? Profético. O que foi o Malachi? Ser um profeta. O que foram essas coisas que aconteceram nos últimos dias? Agora, vejam, o que é o Filho do Homem? Profético. O que foi Malachi 4? Ser um profeta. O que foram essas coisas que estavam para acontecer nos últimos dias? Agora, ele nunca disse quando. Ele disse que elas aconteceriam. E elas aconteceram. Agora, vocês, se ele é ainda o Filho de Deus, o Filho do Homem, pronto para ser revelado nos últimos dias no trono de Davi, como o Filho de Davi. Vejam, observem. Então, se ele, se isso é certo, ele prometeu isso, ele está obrigado a cumprir essa palavra. Ele está obrigado a cumprir essa palavra. Agora, você toque a orla de sua veste com sua fé. E eu tenho feito estas alegações. Se isto é de Deus, acontecerá. Se isto não é de Deus, não acontecerá. Isso é somente o que é verdadeiro. Vejamos se isto é. Se nós estamos entre crentes ou não. Agora, você tem de ser um crente do mesmo que eu sou um crente. Você tem de acreditar isso para ser a verdade. Se você acredita, isso vai acontecer. Eu peço, cada um de vocês, acredite em seu próprio jeito. Agora, você tem de ser um crente do mesmo modo que eu sou um crente. Você tem de crer que isto é verdade. Se você crer nisto, acontecerá. Agora, ore, cada um de vocês. Creia de sua própria maneira. Comecemos a partir de um lado. Somente concentremos-nos em um lado. E apenas eu quero que este lado aqui em frente da parede, em algum lugar, vocês creiam. Tenham fé. Não duvidem. Apenas creiam, digam, Senhor, não olhe para mim agora, veja. Você pode olhar para mim, mas olhe que sua fé olhe além disso. Você pode olhar para mim com olhos físicos, mas olhe para ele com seus olhos de fé, que ele é aquela palavra. E ele somente mudou sua máscara, veja, do que não podia ser visto para o que está absolutamente declarado. A palavra feita a carne. Tenham fé. Não me movimentar agora. Sejam bem quietos. Reverendo. Você pode me movimentar em um momento, mas sejam bem quietos. Reverendo. Agora, não fiquem se movimentando agora. Fiquem realmente quietos, reverentes. Vocês poderão movimentar-se em um momento, mas estejam bem quietos, reverentes. Agora, isto é, o que é isto? É um dom. Um dom não é como tomar uma espada, ir, copiar, forar, puxar. Não é isto. Um dom é apenas colocar-se fora do caminho, de modo que o Espírito Santo possa operar em um corpo humano. Glória a Deus, eu tenho um dom, eu tenho um dom, aleluia. Você nunca vai conseguir. Se você só sabe como deixar-se ir. Não tente dizer, glória a Deus, eu tenho um dom, eu tenho um dom, aleluia. Você nunca o obterá, se você apenas souber se deixar levar. É como pegar uma espada. Mudar-se-se em fé, de não acredito. Só derrubar uma espada e dizer, eu sempre fui sceptico, mas realmente, eu acredito agora. É como engatar uma marcha, estão vendo? Mude-se de incredulidade para fé. Apenas dê um puxão e uma pequena engrenagem lá atrás, diga, bem, eu sempre tenho sido um pouco sceptico, mas realmente agora, eu creio agora. Observe o que acontece, então. Apenas faça isto uma vez e veja o que acontece. Orem. Eu tento passar da mensagem para um dom, um dom para que a palavra possa fazer-se a si mesma conhecida por, 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 como o Hebreus 4, 12 diz, discerne, conhece os pensamentos no coração. Ore pelo que quer que esteja errado com você. Ore e apenas diga, Deus, eu estou necessitado. Aquele homem não me conhece, mas eu estou necessitado. No nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, para a glória de Deus, e de acordo com a palavra a palavra de Deus, a qual acabei de pregar, eu tomo todo o espírito aqui sob meu controle. Agora, não importa o que aconteça, parecer que algo aconteça só em um minuto, há um crítico sentado aqui e estou só pensando que algo está por acontecer. Assim, apenas sejam bem reverentes. Se houver algum distúrbio, vocês somente fiquem inquietos. Fiquem bem inquietos. Deixem essa pessoa fazer o que vai fazer. Observem o que acontece. Deixem que ela faça o movimento e vejam o que acontece. Vocês verão se ele é Deus ou não. E um vê-lo em batalha. Vocês o têm visto em cura? Observem-no em batalha. Satanás está tentando o melhor que pode para fazer isto. Mas apenas, apenas deixe que ele o faça uma vez. Veja o que acontece. Outra pessoa sentada por aqui, que tem sofrido, sentada bem aqui embaixo. Um homem e sua esposa. Ela está orando, ele está orando por ela. É uma condição nervosa, nervos na face. Ela é uma mulher um pouco obesa. Seu esposo está com uma camisa branca. Ela está impondo as mãos dele sobre si. Isso é verdade. Reza a sua mão. Se isso é verdade, se isso é o que você está orando. Não se preocupe. Não se preocupe. Se você acreditar, você atingiu o seu vestido. Verdade? Levante sua mão. Sei isso, é verdade. Sei isso, é por isso que a senhora está orando. Não se preocupe. Isso parará. É uma promessa se a senhora cresce. A senhora tocou o sua veste. Há uma senhora sentada bem aqui atrás, neste lado. Ela está sofrendo de um problema feminino. Espero que ela... Oh, Deus. Senhora Reed, a senhora sabe que eu não a conheço. Mas isso é verdade, não é? O Senhor estava orando. Senhor, sê misericordioso comigo. Ele foi. Isso a deixará agora. A senhora apenas crê de todo o seu coração. Não duvide. Tenha fé. Aqui. Aqui está uma senhora sentada bem aqui no final, com um pequeno chapéu de coloração escura. Ela está orando acerca de... É um problema. Ela tem um problema. Não veem vocês aquela luz pairando sobre ela lá? Vem? Ela tem sua cabeça abaixada. Ela tem um problema com seus joelhos. Ela machucou seus joelhos. Ela caiu e machucou seus joelhos. Bem, eu não a conheço. Deus sabe disso. Mas isso é verdade, não é, senhora? Aqui. Lá sua mão sobre essa senhora sentada ao seu lado. Veio diretamente a ela. Ela está sofrendo de uma condição nervosa. E essa condição nervosa tem... Ela tem problema de vista e os olhos foram operados, o que causou isto. Isso é correto, não é? Levante sua mão. Se puderes crer. Esta outra senhora levantou a mão lá, bem ao lado dela. Isso a emocionou. Mas a razão, se a senhora... A senhora crê que Deus pode dizer-me qual é o seu problema? É em seus tornozelos. Se está correto, balance sua mão assim. Muito bem. O que foi que ele disse que faria? Ele é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Vocês creem nisso? Aqui está um homem sentado em frente de mim. Ele está sofrendo de artesídeos. Ele realmente... Eu não sei onde ele vai conseguir. Aqui está um homem sentado em frente de mim. Ele está sofrendo de artrite. Ele realmente... Não sei se ele vai captar isto ou não. Um homem com cerca da minha idade, ele sofre de artrite. Ele não é daqui. Ele é de Kansas City. O Senhor crê que Deus o curará? O Senhor crê que Deus pode me dizer qual é o seu nome? Senhor Francis. O Senhor creia de todo o coração. Ele estava tentando despojá-lo disto, o Senhor, e ele... Ele... O Senhor estava pensando que eu estava referindo-me a um outro homem, mas era o Senhor. E quando eu disse aquilo, um sentimento muito estranho veio sobre o Senhor, realmente doce e cálido. Se isso é certo, balance sua mão assim. Em sua esposa sentada lá, ela é a Senhora Francis, ela sofre também de artrite. E ela tem problema com seus olhos e problema com seus ouvidos. Está correto? Isso mesmo. A senhora está sentindo a sua direção, logo perto dela, ela sofre com os veins de varicóis, certo? Ela tem algo de errado no meio, algum tipo de... É uma problema de sangue. Ela tem uma problema de sangue. Ela também é da cidade de Kansas City. A senhora Greg... É verdade. A senhora sentada ao lado dela, bem ao lado dela aí, ela está sofrendo das varizes, correto? Ela tem algo errado internamente, algum tipo de... É um problema de bexiga. Ela tem problema de bexiga. Ela também é de Kansas City. Senhora Greg... Isso mesmo. Se eu sou um completo desconhecido para vocês, levantem suas mãos desse jeito, de modo... Quero dizer, para estas pessoas aqui, que foram chamadas, levantem suas mãos, vocês que acabaram de ser chamados, se eu sou desconhecido. O que é isso? O mesmo Deus... Que é isto? O mesmo Deus, o qual desceu em carne humana. E comeu carne e bebeu leite. E Jesus disse... E Abraão disse, melhor... Que ele era Elohim. Deus manifestado em carne. Jesus disse, como foi naquele dia, que Jeová, o Filho do Homem, novamente, na forma de profético como ele era, retornaria novamente nos últimos dias. Um pouco antes que os corpos e vocês sejam mudados. Nós, nós, não poderíamos... Vejam, Sara não poderia receber aquele bebê naquele corpo, poderia? Abraão não poderia em seu corpo. Seu corpo teve de ser mudado, assim tem o nosso, para receber o Filho. Tome a palavra, e Ele é o Filho. Isto é a palavra. Vocês creem nisto? Agora, inclinem a cabeça. Só um... Completamente, de todo o coração, está Deus justificado em fazer estas promessas? Crem em vocês que sua palavra é a verdade? Em vocês que estas testemunhas são apenas falsas testemunhas, que elas não tiveram a fé para crer nisto no princípio? Vocês são o júri e vocês são o juiz. Todo júri tem de tomar sua decisão. O juiz tem de dar o veredicto. Vocês têm de dar a sua mente que a palavra de Deus de Marcos 16 é a verdade? Se vocês têm, levantem suas mãos. Chegaram vocês à conclusão de que a palavra de Deus de Marcos 16 é a verdade? Se vocês já o fizeram, levantem suas mãos. Eu trouxe testemunhas em cena que vêm da mesma maneira que isto nos últimos dias. E provei que a palavra de Deus estava certa. E a palavra de Deus promete isto nos últimos dias. E eu estou aqui e vocês estão aqui diante de vocês para mostrar que o restante deles é verdadeiro. Cada um de vocês. Cada um de vocês poderia ser chamado um por um, daquele modo, se vocês creem nisto. Pergunte a essas pessoas, fale com elas onde o Espírito Santo tem chamado. O que o Senhor está fazendo agora, irmão Branham? Tentando afastar disto. Isto simplesmente continua acontecendo em todos os lugares no edifício. Simplesmente vê-se isto lampejando. Vejam, com isto estou tentando fazer com que vocês creiam nisto. Tenham fé em Deus. Creiam nisto. Ele está justificado em escrever isto. Ele o tem confirmado e provado que isso é a verdade. Ele profetizou isto 30 anos atrás e o provou hoje. Ele disse isso 2 mil anos atrás e o provou hoje. Sua palavra é a verdade. Toda palavra de Deus é inspirada e tudo isto é verdade. Marcos 16 diz, eles imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Júri, qual é seu veredicto neste tribunal esta tarde? É Jesus Cristo mesmo ontem e hoje e eternamente? Levantem a mão. Estão vocês plenamente convencidos de que Marcos 16 é a verdade? A palavra de Jesus Cristo? Se eles impuserem as mãos sobre os enfermos, ele os curarão? Levantem suas mãos. Então, Satanás, você tem de ir-se. Senhor incrédulo, você não tem nenhum assunto entre nós mais. Senhor céptico ou senhor impaciente, não me importa quanto tempo requeira. Isso vai acontecer. Vocês me chamam de crente? Levantem a mão se vocês o fazem. Eu sou um crente e eu vou orar por vocês e impor as mãos sobre vocês. Vocês que seus pastores aqui são crentes, levantem a mão. Quantos ministros crentes há aqui? Levantem a mão. Eu vou pedir aos ministros crentes que venham aqui só um minuto. Está bem, pastor? Perfeito. Quero que cada ministro neste edifício que é um crente venha e fique aqui comigo só um momento. Eu quero crentes genuínos agora. Agora, recordem, nós não queremos crentes manufaturados, queremos crentes genuínos. Venham aqui e fiquem de pé na plataforma. Vocês vão ver alguma coisa acontecer agora? Eu creio que o irmão me disse a verdade. Agora, recordem, bem quieto, só um minuto, enquanto esses ministros estão vindo, quero lhes dizer algo. Agora, o que acontecerá? Agora, todos que têm um cartão de oração, ponham-se de pé no lado direito aqui, cheguem para este lado. Cada um de vocês em seu corredor, fique de pé no lado direito do seu corredor, no lado direito do seu corredor. Agora, aqueles na outra extremidade por aqui terão de sair por este lado. Muito bem. Todos esses na outra extremidade, com cartas de oração, se estiverem neste lado, assim. Todos estes, neste lado, com cartões de oração, fiquem de pé neste corredor. Desse jeito, no lado direito, seria o lado esquerdo, sinto muito. Este lado aqui seria o seu lado esquerdo, é a sua esquerda. Agora, aproximem-se bem desse jeito, formem sua fila. Agora, todos vocês, ministros, venham aqui e façam uma fila dupla deste outro lado. Duas filas aqui para cima, dando a volta por aqui e dando a volta por aqui, cada um de vocês. Agora, quantos de vocês creem? Levantem a mão, digam, agora novamente, eu quero mostrar a Deus que eu absolutamente creio que Marcos 16 é a verdade. Levantem a mão, eu agora aceito. Quantos aí que não estarão na fila de oração estarão orando por estes que estão na fila de oração? E o grupo inteiro de nós, juntos, que está orando como crentes? Levantem a mão. Agora, oremos. Senhor Jesus, tu és Deus, tu és o grande eu sou, não o eu era ou eu serei. Tu és, eu sou, tempo presente. Não existe nenhum poder que possa ficar no teu caminho. Tu és Deus e não há ninguém como tu. Tu fazes que tuas palavras sejam confirmadas. Tu provaste para nós, através das testemunhas esta tarde, neste julgamento, este júri e também este tribunal e os juízes que haverá. Nós realizamos o julgamento justo, nós tomamos o que o inimigo disse, nós tomamos o que o promotor disse, nós tomamos o que suas testemunhas disseram. Nós confrontamos com o testemunho da testemunha de defesa e ele provou que Deus está justificado em fazer estas afirmações, porque ele, de fato, o faz acontecer para o crente, por muito mais testemunhas do que testemunhas que o incrédulo pode produzir. Agora nós sabemos que isto é verdade. Depende somente do fato se as pessoas julgaram isto como correto, a palavra de Deus como sendo a verdade. Concede, Senhor, que cada um que passar por esta fila aqui, pai, estes homens de pé aqui, depois que eu partir, alguém poderia dizer que o irmão Branagh impôs as mãos sobre eles, mas eu quero que as pessoas saibam que estes pastores têm exatamente tanto o direito de impor as mãos sobre os enfermos como qualquer um tem. Eles não têm de esperar até que algum evangelista de tempos especiais passe por aqui, mas seu próprio pastor tem o direito de impor as mãos sobre eles. Deus concede que toda pessoa que passar por esta fila de mãos aqui hoje, que foram chamadas e ordenadas por Deus, para impor as mãos sobre os enfermos, Sabemos que não temos mãos santas, mas não olhamos para nós mesmos, olhamos para nosso sacrifício Jesus Cristo, o mesmo ontem e hoje e eternamente, o qual está sangrando diante do trono de Deus agora, para limpar-nos, para cumprir sua comissão. Concede, Senhor, que todo homem, mulher, menino ou menina que passar por aqui, desça desta plataforma regozijando-se exatamente como se eles estivessem normalmente e bem e saudáveis. Concede isto! Possa o veredicto deste júri, o qual eles afirmam que era e ele foi justificado, e possa agora o julgamento que eles proferem ser suas ações daqui em diante. Ajuda-nos, Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém! Irmão Roy Borders ou algum diretor de cânticos, seu irmão puder vir aqui só um momento e dirigir, agora com nossos olhos fechados. Agora entra em fila na medida em que sua fila passar. Venham por aqui. Nós oramos cada um destes homens, porque eu os coloquei aqui em cima, foi isto. Agora vocês aqui terão de descer por este lado e entrarem em fila com estes, com estes aqui, à medida que eles saem. Vejam, correto. Agora somente esperem até que eles... esperem até que eles saiam. Esperem até que esta fila saia. Então, a senhora, exatamente aqui, irmã, espere, exatamente aí. Veja, espere exatamente aí. Veja. Porteiros, alguns de vocês ajudem-nos lá. Vejam, vejam, vocês devem deixar estas filas saírem, estas filas saírem e esta fila segui-las. Vejam, passando. Agora, se você está passando por aqui apenas presumindo, apenas supondo, fique fora da fila. Pode fazer você pior. Mas se você passa por aqui crendo, não há nada que vá tirar isto de você. Quanto sabem que disto, esta é a hora da decisão? Vocês que estão na fila digam, é isso, eu creio nisto. Para não mais se queixar disso. Está terminado agora mesmo. Eu aceitei a palavra de Deus. Se você não o faz, não venha na fila agora. Você creia de todo o coração e venha. Deus se tem vindicado a si mesmo por meio da palavra e das testemunhas e do julgamento, presente agora mesmo. O mesmo ontem e hoje eternamente. Não há nada faltando a não ser o impor as mãos sobre os enfermos. E eles serão curados. Aqui estão seus pastores. Vocês sabem que eles são crentes e eles são seus pastores. E não quero que vocês fiquem com a impressão de que eu, Oral Roberts ou alguém mais, somos as únicas pessoas que estão ordenadas para fazer isto. Todo ministro está ordenado para fazer isto. Todo crente, que ele seja um ministro ou não, está ordenado para fazer isto. Cada pessoa que crê tem direito de impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu não digo que seu pastor ou qualquer um estaria tomando o dom de discernimento. Eles não têm de fazer isso. Esse não é o chamado deles. Esse não é o chamado deles fazer isso. É para haver um em uma era. Mas, mas, nós constatamos que você é chamado como um crente. Estes sinais seguiriam aqueles. Isto não indica a nenhuma pessoa. Aqueles que crerem. Você creia nisso de todo o coração agora. Brother Roy, você lida a música Only Belief. Irmão Roy, o irmão dirige o cântico somente crer. Todos em oração. Ministros, à medida em que eles passam, imponham as mãos sobre eles. E leigos e amigos, quando vocês passarem por aqui, não tenham nenhuma dúvida em suas mentes. simplesmente passem direto pela fila, saindo aqui. Digam, está encerrado. Eu lembro que você foi o júri nesse caso. Você levantou sua mão para que você tinha seu veredicto. Todo mundo entende? Diga amém. Vocês recordem, vocês foram o júri neste caso. Vocês levantaram a mão que vocês tinham seu veredicto. Todos que compreendem, digam amém. Amém. Vocês tiveram seu veredicto. Agora, o que vocês fizeram daqui em diante, provará se vocês disseram a verdade ou não. O seu julgamento será proferido pelo que você fizer daqui em diante. Será sim. Vocês serão o juiz e o júri. Se vocês realmente creem nisto, isto tem de acontecer. Se vocês estão fazendo o que creem, isto não acontecerá. Porque está provado pela palavra, pela presença de Deus, por tudo o que há. Alguma coisa falta ser feita? Se ele chegasse aqui esta tarde, poderia ele curá-los? Não, não. Ele já fez isto. Amém. Vem. Ele está todo... Não há nada faltando fazer agora. Ele vindicou-se a si mesmo aqui pela palavra, provou tudo. A única coisa que vocês têm de fazer, vocês tomaram uma decisão. Vocês ouviram o julgamento. Vocês proferiram o veredicto. Agora venham e mostrem o seu julgamento. Amém. Deus os abençoe. Muito bem. Estejam em oração agora, irmãos, e que cada um dos porteiros faça o povo passar. Fiquem de pé um pouco mais perto agora. Todos toquem essa criança. Toquem todos. Todos toquem essas pessoas com fé agora. Fechem seus olhos. Somente crê, somente crê, somente crê, somente crê, tudo é possível. Agora podem vocês cantar desse modo? Agora eu creio. Agora eu creio. Agora mesmo eu creio nisto? Vocês têm? Levantem a mão, digam, eu realmente creio nisto. Estes sinais seguirão aos que crerem. Tudo é possível. Agora eu creio. Agora eu creio. Tudo é possível. Agora eu creio. Algum tempo atrás, cerca de 15 anos atrás, recordo-me de uma noite quando fui chamado a um hospital. A um rapaz morrendo com difteria negra. Havia, seu coração tinha ficado em más condições. E o pai persistia vindo às reuniões para conseguir que eu fosse orar pelo rapaz. E o rapaz tinha cerca de 15, 16 anos de idade. E eu estava simplesmente tão ocupado, eu não podia fazê-lo. E finalmente, se você concede isto a um, então é o outro, vocês sabem. Assim, o pai simplesmente continuou persistindo, esperando até o tempo. Finalmente, uma noite depois do culto, eu fui ao hospital. Bem, o médico me disse que eu não podia entrar. Ele disse, porque o rapaz está com difteria e o senhor é um homem casado. E o senhor não pode entrar e pegar aquele germe. Bem, eu pedi a ele, por favor, deixe-me entrar. O homem era católico. E eu disse, o senhor é cristão? Ele disse, eu sou católico. Eu disse, se um sacerdote estivesse aqui e tentando dar a cerimônia da igreja antes do rapaz falecer, o senhor o aceitaria? Ele disse, isso é diferente. Aquele é um sacerdote. O senhor é um homem casado. Eu disse, se eu signar um papel e tomar todas as responsabilidades, ele disse, eu não posso fazer isso, senhor. Eu disse, se eu assinar um documento, assumir toda a responsabilidade? Ele disse, eu não posso fazer isso, senhor. E eu disse, por favor, eu disse isto. Eu sou para estas pessoas exatamente tanto quanto um sacerdote seria para o senhor. Finalmente, ele me vestiu todo como um membro da Ku Klux Klan, com toda aquela roupagem branca, e me trouxe para dentro e fui até o rapaz. Ele tinha estado inconsciente por dois ou três dias. Seu coração mal estava batendo, não me lembro de quanto estava a respiração. Muito fraca. Mal conseguia sangrar batendo, e o velho pai e mãe estavam lá presentes. E eu apenas me ajoelhei, e apenas uma simples, pequena oração, impus as mãos sobre ele, e eu disse, senhor Jesus, eu usei esta escritura, tu disseste estes sinais seguirão aos que crerem. Aqui estão o pai e a mãe. Eles não seriam persistentes e não estariam insistindo para eu impor as mãos sobre o rapaz se isto não tivesse sido pelo fato deles crerem nisto. E, senhor, eu não teria vindo aqui como uma zombaria. Eu creio que o que eu tenho dito e ensinado é a verdade. E eu disse, eu abençoo o rapazinho no nome de Jesus Cristo, que ele viva. E quando eu me levantei, o velho pai e a mãe começaram a se abraçar e dizer, não é maravilhoso, mãe? Não é maravilhoso? O rapaz não tinha mudado em nada, simplesmente lá deitado, e eu olhava para eles. E a jovem enfermeira presente lá, ela era uma enfermeira especial formada, e ela estava lá observando o rapaz. E ela disse para a mãe, ela disse, como pode a senhora atuar dessa maneira sabendo que seu filho está morrendo? O velho pai, que tinha cerca de, suponho, ele tinha 58, 60 anos de idade, ele impôs as mãos sobre os ombros dela, como um velho pai faria. Ele disse, filha, ele disse, aquele rapaz não está morrendo. Ele disse, senhor? Disse, eu não sei o que era, alguma coisa como um cardiograma ou algo assim. E disse, sua respiração enfraqueceu tanto. E com esta doença, não se conhece na história alguma vez em que isto tenha chegado a essa condição. E então retornado novamente. E o velho patriarca esfregou seus olhos e olhou para ela. Eu nunca vou esquecer isto. Ele disse, querida, você está olhando para um gráfico. É para isso que você foi treinada para olhar. Eu estou olhando para uma promessa que Deus fez. Eles imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O rapaz está casado e tem três filhos, um missionário na África. Depende para o que você está olhando. Agora, pode haver alguns aqui, que vieram aqui, que não receberam um cartão de oração. Eu perguntei a meu filho lá. Ele disse, não há dúvida de que há muitos lá, papai, que não receberam um cartão de oração. Quantos crentes há aqui, então? Levantem suas mãos. Fará você isto enquanto cantamos, Agora eu creio. Agora, Deus foi bom para você. Não fará você como um crente, não faz nenhuma diferença de quem são as mãos, contanto que seja um crente. Vem? Poderiam vocês apenas impor as mãos uns sobre os outros, e nós cantaremos esta canção juntos, Agora eu creio. E até que me encontre com vocês, Deus seja com vocês. Agora eu creio. Isso mesmo, imponha as mãos sobre alguém perto de você. Agora eu creio. Tudo é possível. Não importa o que esteja errado. Tudo é possível. No nome de Jesus. Agora eu creio. Agora eu creio. Agora eu não estou brincando. Não. Isto, agora eu creio. Tudo é possível. Agora eu creio. Agora eu creio. Agora eu creio. Agora eu creio. Até que nos encontremos. Aos pés de Jesus. Até que nos encontremos. Até que nos encontremos. Até que nos encontremos. Deus. Deus seja contigo. Deus seja contigo. Até que nos encontremos. novamente. Agora. Agora de cabeça inclinada. até que nos encontremos. Até que nos. Que Deus seja com vocês. até que nos encontremos. Até que nos encontremos. Deus. Deus. Seja contigo. Até que nos encontremos. Até que nos encontremos. Seja contigo. Agora inclinemos a cabeça para a oração de encerramento. Agora inclinemos a cabeça para a oração de encerramento. Quem vai orar? Irmão Gibson agora enquanto estamos de cabeça inclinada. Agora inclinamos a cabeça para a oração de encerramento. Agora inclinamos a cabeça para a oração de encerramento. Conservação para cá.